Aquela pergunta que eu adoro fazer para os meus amigos progressistas, qual o primeiro presidente americano que virou presidente e que quando virou o presidente já era a favor do casamento gay? Quando virou, eu diria que é o Biden. Já era antes? É, quando foi eleito ele já era a favor do casamento gay. Foi o Trump. Este é o Tapa da Mão Invisível, o podcast destinado a que eles querem ouvir ideias que abam sociedades e não são ditas na maneira tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Olha, que episódio longo, porém, olha, eu sempre aprendo demais com malta, acho, e não é à toa, o cara é uma fábrica de bibliografia e de conteúdo e de argumentos, e a gente tratou nesse episódio de várias coisas, mas centralizando aqui em algumas pautas a gente falou especialmente do processo de descoberta da verdade, como é que funciona, como é que a gente descobre o que é de fato real. E falamos de ciência, o que houve na pandemia e a censura que aconteceu, utilizando-se da ciência como pretexto. Exatamente, a gente seguiu neste livro aqui, né, contra toda a censura, focamos hoje no capítulo 7, o livro escrito pelo Gustavo Maltas, que é diplomata, doutor em administração pública pela Universidade de Illinois, Chicago, especialista do Instituto Mises Brasil e autor deste livro aqui. É isso aí, e o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende pelo TAPA e que, olha, fez até o imposto de renda do Júlio esse ano, para vocês terem noção de quanto a DBI é boa. Eu tinha feito por uma pessoa terceira, fiz pela primeira vez. É isso aí, e a DBI descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Eles têm mais de 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, sendo 30 deles através do TAPA, e eles têm uma promoção especial para quem vem indicado pelo TAPA. São quatro meses para o primeiro pagamento e a isenção de honorários para a abertura da sua empresa. Então, se você ficou interessado e quer bater um papo sem compromisso, procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E as notas deste episódio estão em tapadamãevisível.com.br. É só entrar na capa do site, tem um link para entrar diretamente no episódio. Lá estão todos os links de tudo divulgado neste episódio e de todos os nossos outros episódios. E entre esses links está o link do nosso próximo episódio de livro, que é o Ética da Liberdade, de Murray Rothbard, que nós vamos tratar agora da segunda parte do livro. Então, adquira para acompanhar conosco a leitura deste livro magnífico. Bora para o episódio. Bora para o episódio. Seja muito bem-vindo novamente, Gustavo Maltach. Pô, obrigado. Eu que agradeço o convite aí. Muito bom, como sempre, conversar com vocês. Olha, é uma honra para mim e para o Júlio aí a gente fazer esses episódios contigo, porque é sempre, pelo menos minha parte, acho que o Júlio também, a gente sempre aprende demais o teu livro, que a gente segue cobrindo aqui. A gente está falando do livro Contra Toda Censura. Eu já aproveito o tema do livro para discutir um pouco dos acontecimentos nacionais, né, Júlio? Exato. E tem, assim, eu selecionei pelo menos um parágrafo aí para ler depois, durante a entrevista, e o Júlio eu acho que tem mais de um, porque além do livro ser um ótimo tratado aí sobre censura, liberdade de expressão e tal, tem umas frases, né, Malta, acho que é, tu é, tu tem uma prosa muito, muito, muito bonita, é muito legal de ler, é divertido. Eu separei aqui depois, eu vou botar. Mas eu queria começar recomendando para a nossa audiência que ao terminar esse episódio, o pessoal veja a tua palestra no último Foro da Liberdade, que tu fala sobre liberdade de expressão, e tu alerta sobre o risco da gente estar vivenciando uma volta aí do neocomunismo, uma coisa meio bizarra, meio amorfa, que não sabemos direito de onde é que está vindo. Tu pode dar uma explorada nisso antes, só para a gente depois entrar na nossa pauta? Vamos, vamos. Não, Paulo, é por isso que a gente nunca acaba o livro. A gente sempre lembra de outros assuntos para conversar, mas realmente é... Mas o mundo é que nos atrasa, né? Um dos episódios deu o ataque de Gaza, de Israel. Pô, não tinha como não falar daquilo, né, cara? Exato. Um monte de coisa aconteceu. E é bom também. Por mim, o quanto a gente foi esticando aí, conversando, para mim é um prazer. Cara, é o seguinte, eu estava conversando, eu fui convidado para fazer essa palestra lá no Foro da Liberdade, e eu estava pensando assim, cara, o que que ainda não foi dito, eu acho, sobre liberdade de expressão, entendeu? Eu estava pensando um pouco nisso, assim, o que que eu poderia contribuir, porque, assim, principalmente no fórum, né, acho que, pô, vocês conhecem muito bem, acho que o público aqui do TAPA também, acho que, acredito que conheça bem também o Fórum da Liberdade, é, pô, as ideias da liberdade de expressão não tem que convencer muita gente ali, né? Acho que todo mundo ali, pelo menos a maioria tem uma intuição a favor da liberdade de expressão. Então, o que eu quis trazer ali, talvez, um pouco de diferente, foi essa interpretação de por que que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo, né? Qual é o debate que existe de por que essa nova onda de censura? Porque muita coisa parece não fazer sentido, parece uma maluquice total, quer dizer, a própria esquerda, que sempre, ao longo do século XX, principalmente, esteve do lado da liberdade de expressão, agora não é nem que tá modulando ou relativizando algumas coisas, eles mudaram de lado, assim, completamente, e muita gente que não é nem de esquerda, mas que é o centro, aquele sujeito que é meio que o isentão, só que não tanto o isentão, porque, às vezes, o cara realmente não é de esquerda, realmente ele é contra o PT, por exemplo, e tal, mas, mesmo assim, ele se tornou um autoritário a favor da censura, né? O que muitos chamam de extremo centro, o centro autoritário. É, eu, o Flávio Gordon escreveu um artigo muito bom sobre isso na Gazeta, depois eu escrevi um artigo também chamado O Centrista Quântico, né? Que esse cara aqui, ah, é uma coisa e é outra, mas pegando um pouco essa coisa do coach quântico também, né? Então, assim, então teve esse movimento e a gente fica sem entender, porque muitas dessas pessoas parecem que estão em transe, hipnotizadas, né? Quer dizer, como é que alguém pode justificar a censura para salvar a democracia? Quer dizer, e não é nem só a censura, é a restrição do devido processo legal, que é até pior, talvez, né? Então, assim, podemos até falar disso também, né? Porque um processo transparente e bem estabelecido de censura já seria melhor do que o que a gente tem hoje, né? E eu falo sobre isso no meu livro, que a censura não é o pior cenário. O pior cenário é a total imprevisibilidade e a perseguição aleatória. Isso é muito pior do que a censura bem estabelecida, né? Eu comento isso no meu livro, mas enfim. Então, eu quis explicar ali o que está acontecendo. E aí eu falei sobre as duas grandes teorias, né? Então, uma teoria, que é a teoria mais do pessoal que está a favor da censura, né? É a teoria de que tudo ia bem no mundo, até que, de repente, a extrema-direita malvadona tomou conta das redes e começou a espalhar o ódio, né? Que é uma tese, inclusive, assim... Depois eu tenho que explorar isso mais, assim, mas é uma tese, inclusive, meio estranha para a esquerda, porque é uma tese meio cafona, né? É uma tese meio assim, ah, o ódio tomou conta. O que você está falando, cara? Cadê as teorias bonitas do marxismo, que pelo menos enganavam alguém, né? Tipo assim, a teoria nem é bonita, né? Então, você teve esse fenômeno de um monte de gente acreditando nisso. E, por outro lado, há outra explicação contrária a isso. Eu converso com muita gente sobre esse assunto, converso com gente que escreveu um livro sobre esse tema e tal, e você vê que a coisa não está bem formulada ainda. Qual é a explicação do outro lado? Aí, uns vêm falar de, ah, é o complexo industrial da censura, ah, é o globalismo, é o não sei o quê. Quer dizer, tem um monte de teoria, mas nada muito coeso, entendeu? E aí, eu tentei apresentar ali uma tentativa de reflexão sobre isso, que é como eu venho pensando. Não sei se está certo ou está errado, não sei, mas é como eu venho pensando isso. Que é o seguinte, e aí foi o que eu apresentei lá no fórum, que eu tenho a impressão de que a gente está vivendo realmente uma nova Guerra Fria. E, da mesma maneira que a gente tinha dois lados, mais ou menos, um mais ou menos defensor da liberdade, com as suas imperfeições, porque nada é perfeito. E, do outro lado, um lado buscando restringir a liberdade, que, na época da Guerra Fria, foi o comunismo, e hoje é uma coisa muito parecida com o comunismo, com algumas modificações. Daí, eu preferi chamar de neocomunismo. E aí, eu expliquei isso lá no fórum. Falei de por que o comunismo não é só uma doutrina econômica, que, na verdade, o comunismo tem muito mais a ver com outras coisas e tal. Enfim, tentei explicar por que esse avanço do autoritarismo de esquerda, na verdade, é o comunismo modificado, entendeu? É o neocomunismo. E é interessante, porque muita gente fala isso. Acho que o próprio Olavo de Carvalho falava que é tudo comunista mesmo. E, no fundo, é isso mesmo. Mas eu acho que eu estou tentando explicar como que esse neocomunismo se alinha de maneira coerente com o comunismo antigo. Porque muita gente, inclusive, eu já conversei com várias pessoas sobre isso, e muita gente não aceita essa reflexão. Inclusive, para mim, foi um risco, assim, apresentar isso no fórum. Acho que eu até comentei isso com você, né, Paulo? Lá depois, assim, rapidamente, assim. Não sei se você estava na hora, mas, enfim. Eu comentei com algumas pessoas depois da palestra no fórum. Falando assim, cara, estou até meio aliviado. Porque eu já comentei isso com várias pessoas. As pessoas acham exagero, porque elas acreditam na descrição do woke. E eu acho que o woke não é uma palavra boa para isso. O woke dá uma ideia de movimento sociocultural, uma coisa meio hippie. Ah, antes tinha o cara barbudo. Uma estética bonitinha, assim, com uma estética agradável. Uma estética. Parece um movimento estético-cultural, entendeu? Ah, na época do hippie, você tinha o cara de cabelo comprido e barba, e hoje é a menina de cabelo azul. Essa é a conexão que o pessoal faz com a palavra woke. E não é muito mais sério do que isso. É uma coisa muito mais niilista, muito mais fundamentalista, muito mais extrema, enfim. Então, eu quis apresentar isso. Então, foi mais ou menos essa linha. Foi conectar essa questão do avanço do neocomunismo com a censura. Na Guerra Fria tradicional, lá que terminou com a queda do Muro de Berlim, essa guerra era comandada por dois polos bastante claros. Um lado Washington, o outro Moscou, comandando o que havia ali. Pelo menos é a tese do que ocorreu naquele momento. Nesse neocomunismo existe uma cabeça? Então, cara, tem um debate sobre isso, né? O debate é basicamente o seguinte. Essa onda toda de censura que a gente está vivendo, toda essa loucura fanática, de você ser obrigado a acreditar que homem e mulher não têm diferenças biológicas. Cara, o negócio assim, as pessoas perderam completamente a conexão com a realidade. É até engraçado. Você não consegue nem dar tanta raiva, porque é tão absurdo que é até engraçado. Mas existem vários elementos aí nisso e que levam muita gente a pensar que o negócio é construído de cima para baixo, que tem um plano por trás. Então, e outras pessoas, por outro lado, acham que o movimento é muito mais orgânico, é de uma coisa de baixo para cima, tem a ver com hegemonia e tal. Então, cara, o mesmo debate sobre... Como é que é? Táxis e Cosmos, né? O debate do Hayek. O quanto que a ordem é planificada de cima para baixo e o quanto que a ordem é emergente. Quer dizer, ela parece coordenada, quer dizer, nós aprendemos com Mises, com Hayek, etc., que você pode ter ordens que parecem ordenadas de cima para baixo, mas, na verdade, é uma coordenação espontânea. E aí, quando você tem os mecanismos de mercado trabalhando em coordenação espontânea, você olha de longe e parece que alguém está controlando aquilo. Mas, na verdade, ninguém está controlando. É uma ordem emergente. É o mesmo debate que está tendo, entendeu? Algumas dessas pessoas nem sabem do que o Mises e o Hayek falavam sobre ordem. Eles não sabem, mas o debate é esse. Pô, vem cá, essa onda de censura é uma coisa que, de repente, a hegemonia de esquerda, dominando todas as instituições, eles começaram a pensar mais ou menos a mesma coisa e estão agindo por livre e espontânea vontade? Ou tem um grande cérebro por trás, alguma instituição, alguém aí planejando tudo isso, entendeu? Então, o globalismo, aí tem essa interpretação do globalismo. O globalismo pode ser interpretado das duas maneiras. Você pode entender o globalismo como uma coisa de cima para baixo, de planificado, conspiratório, não no sentido conspiratório menos jocoso da palavra, no sentido sério da palavra, porque conspirações existem mesmo. Então, tem a interpretação conspiratória e tem a interpretação de que o globalismo simplesmente existe porque você não precisa de conspiração, porque essas pessoas já acreditam nisso. E aí, eu tendo a acreditar mais na tese orgânica. Essas pessoas todas não precisam. Esses doidos aí que apoiam o Hamas, por exemplo, nos campos americanos, eles não precisam de dinheiro para apoiar o Hamas. Eles acreditam que estão salvando o mundo. Entendeu? Então, mas tudo bem. Mas, assim, eu estou aberto... É uma questão empírica isso, né? Você tem que analisar de acordo com as coisas... Conforme as evidências vão surgindo, né? Então, mas para responder a sua pergunta objetivamente, eu não acho que exista um centro controlando... Eu acho que existem dois polos, mas que são mais ou menos organizados dessa maneira emergente. Então, de um polo... Um polo você tem uma vanguarda dos escolarizados urbanos internacionais que se parecem muito e que sempre se pareceram, assim, né? A classe nobre sempre foi parecida. Se você pegasse, assim, século XIX, você lê um romance do Machado de Assis sobre a nobreza brasileira. E você lê o que a nobreza russa, o Dostoiévski, o que eles ficavam conversando, são as mesmas frivolidades. Ah, fui tomar um chá na casa de fulano, você acredita que ele não me deu bom dia? Que afronta? Sabe essas coisas? Assim, são aquelas contemplações frívolas que são idênticas. Então, assim, hoje, porque a informação circula muito mais rápido, esse processo de homogeneização tende a ser muito mais rápido. Então, você tem esse debate sobre essa nova classe, tem um debate sobre o managerial class, tem um debate sobre o new class, são debates que estão acontecendo desde os anos 60, anos 70. Então, existe essa classe de escolarizados urbanos que pensam igual, que são doutrinados no progressismo e que acham que precisam salvar o resto da humanidade. E, do outro lado, você tem um monte de gente que precisa viver a vida de um dia para o outro, que, em geral, quer uma coisa mais estável, adota mais valores conservadores e não quer uma bagunça no dia a dia. O cara quer previsibilidade econômica, quer emprego, uma boa vida, não está afim de discutir o rumo da humanidade, entendeu? No final de semana, o cara quer se divertir com a família, tomar cerveja, assistir um jogo, entendeu? Então, se a gente puder identificar dois polos, seriam esses dois polos, mas não no sentido de conspiração e organização planificada deles. Uma pausa na nossa programação. Você tem uma empresa ou casa com telhado disponível? Então, pare de desperdiçar dinheiro à toa. Gere um resultado garantido e livre de imposto de renda com a Sunning Energia Solar. Ao fazer um pré-projeto sem custo e sem compromisso, você sabe a rentabilidade do investimento e a viabilidade de se investir com crédito, usando as próprias placas como garantia. Para vocês terem noção de quão benéfica a energia solar, a rentabilidade média dos projetos PJs feitos em 2023 foi acima de 20% já para o primeiro ano do investimento. Saiba mais em tapadamanhoinvisivel.com.br barra solar ou acesse o QR Code na tela. Voltamos ao episódio. É bem interessante, eu perguntei do neocomunismo justamente porque eu acho que toca um pouco sobre o que a gente vai falar na parte da metade final desse episódio, que é sobre a democracia e o efeito da liberdade de expressão na democracia, mas eu acho que tu botou bem o dedo na ferida aí de... Eu acho que tem muito... É muito orgânico, né? E se tu entrar no Twitter brasileiro, aquelas pessoas não estão sendo pagas para ficar defendendo o esquerdismo mil grau, entendeu? Tipo, solismo econômico e petismo. Tem muita gente que faz isso de graça porque realmente acredita nessas ideias. Não precisa... Exato. É claro que assim, você tem essas pessoas e aí, claro, essas pessoas elas vão entrar... Como elas são escolarizadas, elas acabam indo ao longo da vida. Vão acabar assumindo posições de liderança nas instituições e aí elas vão lá e vão forçar a barra para implementar a sua visão de mundo. Então você tem... Claro, algumas instituições elas acabam sendo capturadas, né? Porque... Mas são capturadas de baixo para cima. É o pessoal do RH, é o pessoal que vai lá do Google, que faz uma greve invade o escritório do Google para influir politicamente dentro de uma agenda que... Olha a doideira do negócio, entendeu? Então, você vê que... E, claro, tudo isso baseado numa doutrinação de esquerda, em especial essa doutrinação, essa ideia tipicamente de esquerda de que tudo é política. É uma ideia de que você não pode ter uma separação e tem a ver com o nosso capítulo de hoje da ciência, né? Porque tem a ver com essa ideia para a esquerda de que tudo o que você faz, tudo deve ser avaliado de acordo com a contribuição para essa escatologia, para essa predestinação histórica. Então, assim, cara, eu estou aqui, sei lá, trabalhando na universidade ou eu estou aqui trabalhando no Google para pegar esse exemplo que a gente deu ou estou trabalhando no governo ou o que seja, não interessa o meu trabalho, não interessa assim, pô, você é um bom engenheiro, sou um desenvolvedor de software, pô, você é um bom desenvolvedor de software, vou fazer o melhor que eu posso aqui. Ah, mas eu tenho muito tempo livre ou eu tenho dinheiro sobrando, não sei, pô, faz uma caridade, faz um trabalho social fora do seu trabalho, tem muita coisa que você pode fazer, entendeu? Vai dar dinheiro para um outro bairro ou uma outra sociedade que não tenha tido a sorte ou a eficiência que você teve e tal, mas não, o cara precisa transformar toda e qualquer realidade que tem contato com ele, entendeu? Então, a invasão da política, tudo é política porque tudo deve ser política para que assim haja uma justificativa para você transformar o mundo autoritariamente no rumo, para colocar ele no rumo dessa escatologia progressista. Eu confesso que eu não assisti a tua palestra ainda do Fórum da Liberdade, eu não sei qual é a tua definição de neocomunismo, assistirei após essa nossa gravação, mas tem uma coisa diferente dessa nova Guerra Fria porque várias, tem várias coisas, mas uma coisa que é bem definida assim é, como eu falei antes, tinha dois centros bastante definidos à antiga Guerra Fria e ela era bastante territorial, era bastante dividida, embora existisse rusgas dentro, tanto dentro dos Estados Unidos quanto dentro da União Soviética que virou Rússia, existiam rusgas, mas o campinho estava dominado, hoje isso está permeado nas sociedades, hoje não tem muito fronteira, os dois lados estão dentro do mesmo território, o teu vizinho, o teu vizinho é do outro lado. Na verdade, um lado está mais dentro do outro, né? Exato. Porque a população é a maioria, mas a esquerda ela domina as instituições, né? Então elas acabam tendo uma força que... Realmente, se você tem o controle das principais instituições, você pensa, academia, governo, RH das empresas, muitas empresas, você controla, aí você tem que ter um cara, uma história, cara, uma história típica assim de um herói de Ayn Rand, que é o Elon Musk, o cara parece, isso parece um personagem da Ayn Rand, um cara que usa o poder econômico dele para colocar a liberdade de expressão de volta na pauta na maior praça pública que existe. Olha que coisa, assim, olha o que foi necessário para você poder rediscutir, para você ter um respiro de discussão sobre liberdade de expressão, então concordo com você, concordo com você, mas está pior hoje, inclusive, inclusive em relação ao que você falou sobre os comunistas internos e tal, naquela época, pelo menos, havia clareza de que esse era um problema e havia uma resposta a isso, algumas dessas respostas, isso acontece muito com a direita, ela sobre-reage, é uma sobre-reação, ou seja, uma reação errada, o macartismo perseguiu gente que não tinha que ter perseguido, mas por outro lado... Mas o macartismo, eu não sou especialista no macartismo, eu já ouvi muita gente criticando, mas o macartismo não estava meio que justificado, dado o fato de que os caras tinham roubado o segredo do átomo, feito boa nuclear com espião, e tipo, tinha se infiltrado. Então, tem até, eu te confesso que eu nunca li, tem biografia do próprio macart, dos dois lados, uma criticando ele e outra tentando resgatar a memória dele. Eu confesso que eu nunca li nenhuma biografia dele mais ao ponto para saber, mas o que você vê é que tinha blacklists de gente que não era espiã, que o cara era só comunista, e o cara tem direito de ser comunista, ainda mais nos Estados Unidos que tem a primeira e-mail. Então, assim, considerando-se esse contexto de liberdade de expressão, você entrar numa lista negra do governo por causa das suas ideias é uma coisa realmente que passou do limite. No entanto, a gente também não pode deixar, usar esse excesso para apagar o fato de que havia, sim, espiões no mais alto nível do governo americano. Espiões de altíssimo nível, gente que participava de conferência internacional, gente representando os Estados Unidos e o cara espionava para a União Soviética. É um negócio, assim, incrível. Aliás, o melhor livro sobre isso, cara, é um livro, assim, fantástico. É um livro, assim, fantástico em todos os sentidos, pela história, pelas análises do comunismo e do anticomunismo, pela qualidade literária, é o livro do Whitaker Chambers chamado Witness. Talvez eu já tenha até recomendado ele, não sei, em algum episódio passado. Mas esse livro do Whitaker Chambers, e o Whitaker Chambers, ele conta essa história porque ele confessou, né? Ele foi um espião, que depois se arrependeu e confessou e tal. Enfim, aí é uma outra história. Mas o... A gente falou todo esse preâmbulo aí, mas é muito interessante ver como esse negócio que vem da esquerda de politizar tudo, né? Tudo tem que passar pelo crivo estatal para ser aceitável. Isso a gente viu muito na pandemia, que o teu capítulo aqui de... Que fala sobre... Até tu gosta de uns títulos provocantes, né? E daí tu bota por que que gosta do terraplanismo como capítulo, como título do capítulo. explica pra nós um pouquinho a tua visão sobre o que que aconteceu na pandemia e sobre o uso e o abuso da ciência como uma ferramenta de poder político. Tu já tem uma boa explicação para dizer por que que a terra não é plena? Cara... Eu começo o capítulo falando disso, que esses caras aí que tem os terraplanistas que são... que fazem experimentos, né? Pô, eles entendem desse assunto aí muito mais do que eu entendia. Depois eu assisti o documentário, eu conto essa história no livro, né? Eu fui assistir o documentário e comecei a pesquisar sobre isso e tal, e eu percebi que eu não sabia provar que a terra era redonda e... E aí eu vi, pô, isso então, quer dizer, é mais uma prova de como a liberdade de expressão funciona, né? Quer dizer, você tendo o contraponto, você aprende, você é forçado a aprender muito mais, você é forçado a manter aquele conhecimento vivo e não manter o conhecimento como se fosse um dogma morto, né? Como fala o João Estouro Porto Mil, né? Então, quer dizer, você repete, ah, a terra é redonda e você fica rindo da cara do cara e tal, mas o seu cérebro, até falei, né, que o seu cérebro está parado, né? O cérebro está parado igual a terra no geocentrismo, né? Então, assim, você está com o cérebro parado enquanto que os caras pelo menos ali estão investigando a realidade, eles estão fazendo ciência, né? Aquela cena final do documentário é muito legal. Eu queria, quando eu morava em Brasília, eu queria fazer no Lago Paranoá, porque no Lago Paranoá dá para medir a curvatura da terra. Seria legal fazer um dia, assim, porque é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Um laser, dois furinhos ali e ir para uma distância e o teu amigo está lá do outro lado e tu mira. Simples. Tu consegue ver a curvatura da terra. E os caras fazem no fim, né? Deste documentário. E aí, Júlio, só para te falar uma coisa sobre isso, que é exatamente esse ponto da experimentação e da investigação que é interessante, que é o seguinte, no caso da terra plana, as pessoas, elas pensam assim, ah, mas é porque terra plana não tem implicação moral, né? Você acreditar numa coisa ou noutra não tem grande implicação. Não muda, não tem implicação moral. Não tem implicação de como você vai tratar as pessoas. Se, por exemplo, se o movimento de terra plana fosse um movimento que propugnasse pelo assassinato em massa de quem defende a Terra Redonda, aí a aceitabilidade da terra plana seria diferente, socialmente falando. Mas como ela não tem nenhuma implicação moral, são os caras de boa, meio, 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 talvez em procura de um hobby, entendeu? E aí, o cara se achou nisso, cada um. Cada um, eu gosto, tem um filme do, tem um filme do Woody Allen que se chama Whatever Works, eu acho que esse é o título, ou é um dos mortes do filme, que é basicamente o seguinte, cara, olha, a vida é tão difícil que o que funcionar para você ser feliz está valendo, entendeu? Tipo assim, se a terra plana funciona para você, está ótimo. Mas, por exemplo, para a gente fazer um debate aqui mais interessante, uma coisa parecida e aí que é mais carregada moralmente, é o tema da negação do holocausto, porque é uma coisa parecida, você tem um consenso que é que o holocausto ocorreu e você tem uns caras meio fora de espectro que estão ali questionando a ocorrência disso. E aí você trabalha essas questões da liberdade de expressão que são muito interessantes, entendeu? Porque, por exemplo, se você torna um negócio, na minha opinião, se você torna um negócio obrigatório e vira um dogma, primeiro, ninguém vai ser obrigado a lembrar muito bem dos principais argumentos que justificam, que comprovam a ocorrência desse fato histórico e você vai causar uma certa desconfiança nas pessoas que vão pensar assim, peraí, porque eu posso questionar todos os eventos históricos, eu posso questionar até a curvatura da terra, mas eu não posso questionar a ocorrência do holocausto, deve ter alguma coisa, por que isso? Tem alguma coisa errada aí. Para o cara sair disso para a conspiração sionista de controle do mundo, porra, é um passo. Então, inclusive, eu, pessoalmente, eu aprendi muito, cara, uma das melhores, um dos melhores, uma das melhores coisas para se aprender sobre o holocausto é exatamente a resposta dos historiadores aos negacionistas. Se você pegar assim, ah, cara, nunca li nada sobre o holocausto, por onde eu começo? Eu começaria por esses livros. Cara, são fenomenais e quase todos os grandes historiadores do holocausto escreveram livros sobre isso porque muitos deles foram chamados como peritos no julgamento da Débora Lipstadt contra o David Irving, que ela falou que ele era negacionista, ele não gostou e entrou com uma ação contra ela. então você teve um caso em que eles foram obrigados a escrever uma perícia do negacionismo, entendeu? Então você tem vários, depois eu posso mandar para vocês a lista de livros. Então todos os grandes historiadores, o Richard Evans, o Christopher Browning, o Peter Longeridge, quem mais? Estou esquecendo de... Ah, o Jean Van Pelt foi o cara que fez o estudo sobre a evolução arquitetônica de Auschwitz, todos esses caras escreveram estudos acabando com os argumentos. Então, pô, cara, isso é uma coisa que tem um valor enorme para o estudo do Holocausto. E se não tivesse tido o cara lá negando, não teria tido, esse debate não teria ocorrido, entendeu? Então é... Eu não entrei nesse debate no livro porque eu achei que negação do Holocausto não é um tema muito comum no Brasil, não se fala muito em outros países sim. Aí eu pensei assim, pô, vou ter que explicar o que foi, não sei o que, ia dar quase mais um capítulo e aí não entrou no livro esse tema, entendeu? Eu acho que eu até cito numa roda de rodapé, eu cito esse livro da Débora Lipstad, mas não entrou no livro por causa disso, mas é um... O princípio que eu apliquei para o terraplanismo vale para coisas mais sérias também, entendeu? Uma pausa na nossa programação. O segredo da riqueza é o acúmulo de capital e o Brasil não parece interessado em te permitir fazer isso facilmente. Então, se você já ganha ou quer receber em dólar, se tem interesse em proteger o seu patrimônio dos políticos brasileiros e quer pagar menos impostos, tudo isso de forma 100% legal, então planeje e execute a internacionalização sua e de sua família com a CETI, consultoria especializada a gente proteger do risco Brasil e conte com o desconto oficial do Tapa. Saiba mais em tapadamainvisivel.com.br barra bandeiras ou acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio. Tem isso que tu citou agora sobre a negação do Holocausto, né? Se o cara nega que houve o Holocausto, disso é um passo para ele já ir para uma próxima teoria mais conspiratória e tal. Tipo, se eu não posso discutir isso, por que eu não posso discutir? Tem alguma coisa errada. E isso a gente viu muito na pandemia, né? Por exemplo, a tese da origem do vírus, né? Tipo, era literalmente proibido de falar em redes sociais que podia ter vindo de um laboratório chinês de Wuhan, né? Tipo, eles literalmente tiraram post disso, acho que no Facebook e tal, houve toda uma uma de fato censura que aconteceu sobre várias coisas da pandemia, não só sobre isso, né? Então, e isso deixa qualquer pessoa que está prestando atenção, deixa com uma pulga atrás da orelha. Não, mas por que que eu não posso discutir isso? Mesma coisa com as urnas, né? Não pode falar das urnas brasileiras, porque se tu fala, qual é o risco de ser censurado pelo órgão eleitoral brasileiro? Então, assim, não, peraí, quer dizer então que pode ter algo com a urna. e isso é um baita de um argumento da liberdade de expressão, né, Gustavo? É impressionante, porque é, mas aí vindo para a pergunta, tipo, tu ter essa discussão é o que permite então as pessoas chegarem mais perto dessa descoberta da verdade, mas não é porque tu tem a discussão ou mesmo os dois lados que tu vai chegar na verdade necessariamente. Tipo, por que que é tão difícil de tu chegar na realidade em si mesmo tendo liberdade de expressão? Olha, cara, já vi que a gente vai ficar hoje nesse capítulo aqui. Vamos trancar no sétimo capítulo. Pô, vamos ficar, não, mas, cara, eu acho, cara, eu acho muito maneiro isso, porque vocês veem assim, pô, a dificuldade do que colocar e não colocar no livro, né? Porque, pô, você vê que é um negócio, mas é isso, liberdade de expressão mexe com todos esses temas, encosta em todos esses temas, né? Cara, a impressão que eu tenho é a seguinte, existe a verdade, existe a realidade, existe uma realidade objetiva. O problema é que nós não temos acesso direto a essa realidade, né? O ser humano, ele é um aparelho de, dentre outras coisas, né? Mas o ser humano é um aparelho de navegação por instrumentos, né? Então, a gente está navegando por instrumentos, a gente tem a visão, tem o não sei o quê, temos os sentidos. Então, primeiro, você precisa usar esses sentidos, esses instrumentos, para obter os sinais da realidade. Isso aí já é uma diferença gigante, porque cada ser humano tem sensibilidade diferente em relação a essa utilização dos sentidos. a partir dos sentidos, você tem o processamento do sinal. Ah, você parar o que é o ruído, o que não é, quais são os conceitos, o que é o sinal, quais são os conceitos que estão embutidos, como é que eu divido essa comunicação e tal. E a partir disso, você vai ter os conceitos formados sobre o que você está apreendendo da realidade e tal, que já é diferente também de cada ser humano, e depois disso, você ainda vai colocar isso em palavra. Aí você vai colocar em palavra, cada ser humano vai escolher palavras diferentes, porque a sensibilidade linguística é diferente, o nosso entendimento sobre a acepção das palavras não é igual, então, enfim. E aí, por fim, você ainda vai comunicar. Quer dizer, é um imenso, a nossa conexão com a realidade é um grande telefone sem fio, aquela brincadeira de telefone sem fio. Então, a realidade é uma só, mas as interpretações são múltiplas. então, você pode ter uma mesma realidade com interpretações diferentes e que, em alguns casos, você consegue estabelecer um critério último que vai dizer qual é a interpretação mais eficiente. Então, por exemplo, no caso das ciências naturais, é muito fácil, porque, em geral, você está falando de previsibilidade. se a minha interpretação da realidade me permite voar um avião e a sua não, a sua está errada, a minha está mais certa. Tá, mas, de repente, a sua interpretação sobre gravidade, sei lá, de ser uma força, permite você voar um avião, mas não permite, sei lá, prever a trajetória da luz. Aí, você tem outra teoria sobre gravidade. Aí, a evolução vai se dando nesse sentido, né? Mas você, pelo menos, tem um critério. Olha, me permitiu prever isso aqui. Pô, cara, bacana, isso é meio que... Até encontrar, não quer dizer que ela vai ser definitiva, mas até encontrar outra melhor, a sua interpretação é a que está valendo. Pô, é muito fácil, né? Muito fácil. O problema é que, no debate das ciências sociais e da área de humanas, e, às vezes, até da medicina um pouco, porque lida com com seres humanos individuais, você não tem essa mesma capacidade de previsão, né? Então, fica difícil, cara. É difícil mesmo. Você não tem... Você nunca vai alcançar esse tipo de... Esse tipo de consenso que você consegue nas ciências naturais. Nunca vai ter isso, sabe? Não tenho essa... Essa ilusão de que você consiga aplicar isso às ciências sociais. Ainda mais que, muitas vezes, você está comparando coisas que... Por exemplo, a gente está o tempo inteiro, mesmo na economia, comparando trade-offs entre coisas que não têm realmente valoração moral. Aí você pode até fazer uma valoração econômica, mas, por exemplo, sei lá, a cada um milhão de investimentos na polícia, eu reduzo um homicídio. Tá? Então, quantos homicídios eu quero? Quanto vale cada vida? Não sei o quê. Aí você pode, claro, você pode fazer... Como você está lidando com trade-offs, e o orçamento é limitado, você é obrigado a fazer isso, de alguma forma. Não estou aqui sendo contrário a esses cálculos, não. Mas... É uma forçação de barra. Porque, ontologicamente falando, você não dá esse valor a uma vida. Não é assim que funciona. a uma vida... Ah, mas eu tenho que dar um valor, porque senão eu não consigo calcular. Tá, mas então se eu for no mercado eu consigo comprar a pessoa, eu consigo vender, eu consigo fazer outras operações. Então, a pessoa não tem esse valor. Não é assim que funciona. Ah, tá, mas para efeitos de cálculo disso aqui e tal, eu vou usar isso. Não, tudo bem, mas é uma... Você está forçando a barra da ontologia para resolver um problema de orçamento. Mas isso acontece, né? Toda santa vez, sistemas de saúde coletivos, eles fazem esse cálculo. Sim, devemos ou não passar a aprovar tratamento que custa zilhões de reais para uma criança que tem essa condição. E daí, tipo... Não sei se o cálculo é feito. Eu tenho essa dúvida. Se o cálculo é feito, porque a tomada de decisão deles é como se o orçamento fosse infinito, né? Eles não fazem um cálculo como se tivesse um orçamento. Mas ao não fazer... Eles podem até não fazer especificamente um, mas eles fazem um cálculo porque existe um orçamento finito que eles sabem vai ter tantos bilhões de reais para a saúde e, tipo, não cobre 100% de todas as doenças de todo mundo no país com saúde coletivizada. Ponto. Então, alguém vai ficar sem saúde. O que grita é menos. Isso, não, mas... E outra coisa, mas... E, novamente, esse é um outro problema talvez até mais fundamental do que o que eu falei antes. Eu me lembrei aqui agora. É a própria questão da teoria subjetiva do valor, né? A atribuição de valor não é uma coisa empírica. Assim, não é uma coisa que é dada pela realidade. É uma coisa que é dada pelo indivíduo, né? Mas, enfim, o meu ponto todo é só para mostrar como que a realidade, nas ciências sociais não vai ter esse mesmo consenso de interpretação, entendeu? Então, você nunca vai chegar nesse ponto. E aí, esse aí, voltando para o nosso debate aqui da liberdade de expressão e tal, esse eu acho um argumento fraco. Acho que eu menciono isso no livro, inclusive. Eu acho esse um argumento fraco para defender a liberdade de expressão. O argumento do John Stuart Mill de que esses argumentos mais epistemológicos, de que a verdade cresce quando você tem o outro lado. Cara, eu acho que, por exemplo, uma teoria racista ou nazista não cresce em nada o debate público. Ah, não, se tiver mais nazismo a gente vai poder fazer um contraponto. Não, não sei, entendeu? Não sei se é o caso, não, entendeu? Não sei se alguns... Por exemplo, por exemplo, esse debate do negacionismo que eu falei. Ah, mas é bom a gente continuar tendo. Não sei, já tivemos. Podemos ter de vez em quando para lembrar, talvez, mas não sei. Entendeu? Mas o proibir de não ter é o custo, né? Esse é o grande custo, né? Não, existir, a gente não sabe se tem ganho, mas o proibir é que é o grande custo, é isso, né? Isso, ninguém está falando que tem que proibir, mas a questão é assim, qual o melhor argumento para a liberdade de expressão? O argumento de que a verdade precisa do extremo ou que a verdade necessariamente prevalecerá, eu acho que é um argumento falso. Sim. Porque é o seguinte, por exemplo, eu citei aqui os historiadores que, pô, são caras assim, excepcionais, estamos falando assim de algum dos maiores historiadores e intelectuais que já pisaram o planeta, e se a gente não tivesse esses caras? E se os negacionistas fossem mais inteligentes e mais preparados? Ué, é uma questão de sorte também. Eu não sei, entendeu? Então, a ideia de que a verdade, não, se a gente tiver o embate de ideias, a verdade vai prevalecer, eu não sei, ué, se em vez de censurar, eu matar todo mundo que pensa diferente, como é que eles vão prevalecer? Não vão prevalecer. Sim. Entendeu? Então, eu não concordo com esse argumento, não acho que esse argumento seja o ideal. Eu acho que a gente aprende, sim, pode ser útil, sim, mas, daí a dizer que é o... E, claro, eu falo do terraplanismo, é útil, da questão do negacionismo, pô, ótimo, temos a aprender com isso, mas que isso trará a verdade e defender isso como o argumento para liberdade de expressão, eu não sei se é o caso, não. eu gosto muito mais dos outros argumentos que é a questão de você evitar o risco de tirania, esse é o principal argumento. E não achar que isso vai promover, enfim, necessariamente promover uma descrição melhor da realidade, né? Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a executivo financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. envia um e-mail diretamente para mim em julio arroba executivo financeiro ponto com ponto BR ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. Até porque hoje a gente tem muito mais comunicação e informação de uma forma mais acessível o Instagram, o YouTube, o Escambau e não necessariamente o conteúdo que está sendo produzido ali é algo que está edificando a alma das pessoas ou conduzindo para a verdade. Deixa eu fazer uma distinção aqui porque me veio à mente que as duas coisas que eu falei podem estar parecidas. Então deixa eu fazer uma distinção aqui que é o seguinte. Uma coisa é você ter o contraponto uma coisa é você ter o contraponto como elemento de oportunidade pedagógica para você explicar a realidade, para você apresentar uma tese mais verdadeira. Então assim, o negacionismo, o terraplanismo e tal, eles são isso, eles são essa oportunidade pedagógica, uma provocação que tem uma consequência pedagógica. Isso é diferente, porque como eu falei que é bom e agora estou falando que é ruim, pode parecer que é a mesma coisa, mas isso é diferente de você dizer que epistemologicamente aquilo contribui para você ter uma descrição melhor da realidade. Entendeu? Então uma coisa é você falar o seguinte, já que tem um cara me perguntando por que o holocausto aconteceu, eu vou ser obrigado a estudar para explicar para ele. Ótimo. Entendeu? Isso é diferente de dizer que não, essa pergunta completamente fora de propósito me ajudou a produzir uma descrição melhor da realidade. Não, até porque a maior parte dessas descrições já existiam. Você só teve que pegar isso e produzir de uma maneira voltada para esse contra-argumento. Entendeu? Então você é mais, só para não parecer que você está se contradizendo. Não, é diferente, essas duas coisas são diferentes. Não, acho que ficou claro. Esse negócio da verdade e o discurso público, se o confronto de ideias diferentes e tal ajuda a chegar na verdade, se os seres humanos fossem robôs que não mentissem e não manipulassem a linguagem para justamente benefício próprio em detrimento da verdade, eu acho que até seria mais forte esse argumento. Só que, pô, tem muita gente que defende muita ideia e sabe que está errado. Sabe que está errado. Eles fazem isso por variadas razões, por poder, por dinheiro, por influência. Então, será que mesmo, será que o PT realmente acredita que as políticas públicas que eles defendem vão tirar as pessoas da pobreza? Será que todo santo petista acredita nisso? Ou será que eles acham que aquilo ali é uma boa maneira de o cara se perpetuar? falando dos petistas do poder lá. É, exato. Os de baixo com certeza acreditam. Idiota útil para tudo, mas enfim. Então, acho que é um ponto que faz a distinção mesmo. Ciências sociais versus ciências naturais. Eu acho que tem, olha, eu acho que tem, é porque assim, a relação do que a gente está falando, a realidade com a linguagem ela é uma coisa complexa, entendeu? É claro que tem um aspecto linguístico aí de, ah, homem e mulher são a mesma coisa, todes, tem uma série de manipulações da linguagem que a esquerda faz que são engraçadas, mas se você parar para estudar o negócio, por exemplo, tem uma piada, uma piada judaica inclusive, acho que eu já, estou começando a achar que eu já, me veio à mente agora que acho que nos outros a gente, eu contei também uma piada, acho que está ficando na... Pode contar. Enfim, não, mas essa não é nem uma piada, normalmente piada judaica faz piada com o próprio judeu, essa não é desse tipo, mas ela é uma piada que demonstra essa relação complexa da verdade, que é o seguinte, dois conhecidos se encontram e eles são conhecidos, se tratam bem, mas eles, um desconfia do outro, eles não se dão bem na verdade, eles se tratam bem mas um é desconfiado com o outro, aí chega para o outro, pô e aí, tudo bem, bom dia, bom dia, pô para onde você está indo? Ah, eu estou indo para o banco, aí o outro fala assim, você está dizendo que você está indo para o banco para eu pensar que você está indo para o mercado, mas na verdade eu sei que você está indo mesmo para o banco, então por que você mente? Então assim, essa piada, ela retrata a complexidade do que é dizer a verdade, porque ele disse a verdade, mas se você está dizendo a verdade para alguém que espera que você minta, isso é mentira ou é verdade? Então assim, então a, essa questão então tem a ver com como a coisa vai ser entendida, tem a ver com como a coisa vai ser usada também, e é daí, já vou chegar lá mas me lembro se eu esquecer, é daí que vem a conexão com o pragmatismo, que o pessoal depois que o Roger Scruton e o Olavo e tal, batiam muito na esquerda por causa disso, do pragmatismo linguístico, vamos chegar nisso, que é interessante, mas quando você fala, por exemplo, teve um, um, um episódio foi no início do, se eu não me engano, foi na posse do Trump, que teve um, uma, uma filmagem, eu acho uma foto, eu não lembro de quantas pessoas tinham ido, e que eu me lembro da história, claramente tinha menos gente do que na posse do Obama, e aí um dos assessores do Trump falou, ah, não, na verdade foi a maior presença histórica, ou foi maior do que a do anterior, sei, ele falou que tinha mais gente lá, só que você coloca a foto um do lado do outro, e obviamente não tinha mais gente, e aí deu até a confusão, porque alguém perguntou, só, mas isso na verdade, o cara falou verdades, não, é uma verdade alternativa, é um fato alternativo, desculpa, alternative facts, inclusive na época, os democratas, eu acho, criaram o site, alternative facts, para zoar, e tal, mas você vê, é uma coisa que, foi super polêmica na época, hoje em dia, eu também esqueci já, quer dizer, você vê como que as coisas vão se movimentando rapidamente, agora, seis anos, oito anos atrás, então, quando ele falou alternative facts, eu até acho que essa frase é ruim, mas se ele tivesse falado interpretações alternativas, aí vale, então, por exemplo, se, se, eu estou, estou falando aqui com vocês, e alguém fala assim, ah, vamos supor que duas pessoas frívolas, estejam discutindo sobre a popularidade delas, tá, então assim, ah, na minha festa vieram dez pessoas, ah, o outro, ah, na minha festa vieram vinte, aí você pode pensar assim, tá, então, na que veio vinte, a pessoa seria mais popular, no entanto, se você está dizendo o número de pessoas como um indicador de popularidade, você tem que considerar outras coisas, porque na outra, o cara pode ter chovido, o cara pode morar mais longe, o cara pode estar, pode ter sido um feriado e estava todo mundo viajando, em ciência social, você diria controlar por outras variáveis, você precisa controlar essa equação, esse modelo com outras variáveis, então, olha só que interessante, você diz assim, não é, mas ou veio dez e no outro veio vinte, tá, cara, mas olha só, quando ele está falando que vieram dez pessoas na minha festa, o que ele está querendo dizer, ele não está querendo dizer só o número de corpos que estiveram presentes, ele está falando isso como uma indicação da popularidade dele, é um argumento de popularidade, então, você repara como que a partir disso, a partir disso, inclusive, o nome disso é, você tem um nome disso na linguística que é a pragmática, você tem a gramática que é a coesão entre os termos, você tem a semântica que é o sentido e você tem a pragmática que é a implicação, é a inferência sugerida, eu quando chego para você e falo, pô, a minha festa vieram 50 pessoas, qual é a inferência sugerida que você está passando para outra pessoa, isso é parte do que você está falando, entendeu, o ser humano não é bobo, ele conclui coisas a partir do que você diz, então, e aí que está, eu posso falar a verdade de uma forma que você conclua uma coisa que não é verdade, é possível, sim, aquela é a história, você pode mentir dizendo a verdade, é possível, é, então, a partir disso, a esquerda chega na ideia de que o seguinte, cara, então, olha só, então, falar a verdade, aí vem a, a, o, o passo, o passo da maldade, mas que é muito interessante, por isso que, assim, a esquerda não é o que é à toa, né, também, assim, vamos, a gente tem que respeitar a hegemonia, a gente não pode subestimar o adversário, entendeu, subestimar o adversário é errado, aí dá o passo da hegemonia, o passo, o passo do pragmatismo linguístico, do, do Hort, e outros autores de esquerda, que dizem assim, pô, então, peraí, cara, então, a verdade, ela não é correspondência, ou seja, a verdade, ela não é correspondência entre realidade e palavras, né, o nome disso, o nome disso, na filosofia é correspondentismo, né, então, a verdade não é uma questão de correspondência, de correspondentismo, a verdade, ela tem a ver com a intenção, e aí, pô, se a minha intenção é política, eu preciso dizer as coisas de uma maneira que eu alcance o meu objetivo político, então, cara, quando você lê o pragmatismo linguístico, é muito interessante, porque ele parte de uma crítica da linguagem que é válida, que é válida, e aí ele fala o seguinte, não, então, peraí, então, o que tem a ver com a intenção, aí, o que ele praticamente faz? ele submete a epistemologia à ética, então, é o seguinte, o que for ético, é o que deve guiar a sua epistemologia, epistemologia, teoria do conhecimento, sabe? Teoria do conhecimento, é, o que é verdade, o que é mentira, como é que eu sei o que eu sei, isso é epistemologia, então, quer dizer, o que é verdade não é mais assim, ah, eu olho a realidade, aquilo é verdade ou não, e tem uma correção nisso, é verdade, parte do que ele diz é verdade, o problema é que ele pega isso e submete à política, e submete à ética, que por sua vez, na esquerda, significa política, né? Então, é muito interessante, cara, esse movimento, mas, novamente, ele é baseado numa coisa que eu acho que é correta, quando você, quando você vê modelos, inclusive na própria física, é, eu gosto de assistir aí uns canais de física e tal, você vê, por exemplo, tem um canal, é, eu não sei se é a BBC, ou, ah, não, acho que é o Wired, acho que é o Wired, que ele faz aquele, a mesma explicação em vários níveis, então, assim, teoria da gravidade, explicada para uma criança, explicada para alguém do ginásio, explicada para alguém, não sei o que, e até o, o último cara, o último cara que é, sei lá, doutor em física, porra, as explicações são completamente, diferentes, cara, então, qual é, qual que é a verdade? Então, assim, a ideia de que existem várias interpretações, e toda essa discussão, linguística que a esquerda faz, ela não é incorreta, entendeu? Agora, claro, ela, ela, ela é incorreta, porque ela esbarra em determinadas coisas, e aí, é, é, muitas vezes, o que acontece, é que a gente, não tem o ferramental, para destrinchar, explicar por que que está errado, então, por exemplo, exato, homens e mulheres, não tem diferenças biológicas, as pessoas assim, pô, mas claro que tem um, tem um órgão, tá, mas, ué, mas tem um homem que nasce sem um órgão também, tem um homem que nasceu sem um braço, e aí, ele deixa de ser homem por causa disso? Ah, mas tem um homem que pode ter nascido sem outras coisas, ah, mas eu não sei o quê, então assim, eles vão distorcendo os sentidos, e a gente não consegue parar e explicar o seguinte, não, peraí, você não está dizendo que, você não está dizendo que, eles tenham realmente diferenças biológicas, porque na hora que você vai se referir a mulher, você precisa falar pessoa com útero, então você, você reconhece, que alguns seres humanos têm útero, então, sabe esse ser humano com útero? A gente aqui, no mundo da sanidade, chama isso de mulher, então, vamos traduzir isso aí, é um, como é aquele filme, é Lost in Translation, é um choque cultural, é um choque cultural que está acontecendo, entendeu? Você quer brincar de chamar isso de outro jeito? Você pode, a palavra deixa, se você chamar uma coisa, se você chama um cachorro de gato, não cai o raio na sua cabeça, a linguagem é, ela é maleável mesmo, entendeu? Agora, a gente não consegue explicar, e aí, não consegue depois explicar, você está fazendo isso, porque, no fundo, você está querendo obter tratamentos diferentes, ou no caso do homem e mulher, tratamentos iguais, você está querendo obter tratamentos iguais para pessoas que são diferentes, então, por exemplo, quando a gente separa o banheiro de homem e de mulher, e você quer que uma mulher trans possa usar o banheiro de mulher, você usa a palavra mulher que está na porta do banheiro e usa isso para dizer que eles são iguais biologicamente, porque, no fundo, o que você quer é o acesso a todas as coisas, a competição esportiva, a banheira, etc., para os dois gêneros. Agora, uma coisa que você resolveria, por exemplo, se você tivesse essa noção de linguagem e a gente quisesse brincar, eu nem acho que o correto seria brincar disso, mas se a gente quisesse resolver brincando de uma maneira não séria, era só você, por exemplo, dizer que a Olimpíada agora não tem mais categoria de homem e mulher, agora a categoria é pessoa com útero e pessoa sem útero. Você resolveu basicamente o problema, entendeu? Você dizer que o banheiro não é mais de homem e de mulher, tá bom, vocês querem chamar todo mundo de homem ou de mulher, quer dizer que não tem diferença biológica, tudo bem, mas como é que você chama a pessoa que não sei o que, ah, é pessoa com não sei o que, se você vai lá e coloca essa frase na porta do banheiro, entendeu? Então, você vê que a gente não consegue nem destrinchar esses debates e quando você pega um cara que, tá, você pega um desses marxistas malas que estudam pragmatismo, né, que aliás não existe mais, tá, porque assim, isso é uma vantagem nossa, porque a esquerda hoje ela tá muito despreparada, né, eles estão tentando ganhar tudo na força, mas você pegava uns comunistas desses de 20, 30 anos atrás em que os caras realmente estudavam essas teorias, eles realmente tinham uma capacidade de debater, de apresentar isso e a gente sempre correndo atrás dos argumentos pra fazer frente a isso, né? É, é, o ponto final disso tudo, a meu ver, volta, eu faço um reducionismo pra simplificar, e assim, tu pode acreditar no que tu quiser, agora, se tu tem que obrigar as outras pessoas a acreditar no que tu quer, daí a gente tem um problema ético, porque tu pode, tu tem o direito de acreditar que, ou em mulher não tem diferença biológica, tu pode acreditar nisso tudo, quando tu usa do Estado como um aparato coercitivo pra proibir as pessoas que discordam de ter o posicionamento delas, daí passa a ser um problema, por isso que eu sou libertário, porque eu acho libertarianismo é o sistema que mais permite que cada indivíduo voluntariamente tome a sua própria decisão e não fique sujeito ao que a maioria, ao que os outros determinam, e é por isso que eu acho que politicamente é o ideal, assim, a gente teria muito menos conflito, porque, cara, cada um se associa com quem quiser e toca a sua vida e viva a sua realidade e as consequências da sua realidade. Fala, o argumento deles é um argumento de poder, né, que é o que o Fuchs falou, esse argumento é pra poder, não é um argumento pelo argumento, porque se fosse somente um argumento de debater, ok, homem e mulher não tem diferença, ok, é um debate, vamos debater, vamos debater. Traga o da pandemia, usa o exemplo da pandemia. Exato, que era, é, exatamente, que a ciência, a ciência ali se misturou com a política, que é o que tu fala no teu capítulo 7 aqui, né, sobre o terraplanismo, eles botam pra dentro da ciência política, tem essa conexão pra poder mandar nos outros, pra poder, claro, daí eles tem um argumento que daí se não tiverem essa autoridade, que é o tal artigo do Átila lá, que ele clama por um autoritarismo, porque precisa daquele autoritarismo naquele momento ali, porque as pessoas não estão respeitando ele, ó, quem, de onde já se viu não respeitar o Átila, daí ele precisa do autoritarismo para ser ouvido, esse é o limite, né, porque o debate em si pode ocorrer, o debate é bonito, o que ocorra, seja quem quiser que participe, né, é isso, né? Você vê esse lapso de sinceridade do Átila, é, eu tinha até esquecido, mas, mais prova, essa história que eu estava falando que rolou um certo despreparo, né, na esquerda, porque o cara falar isso assim abertamente vai marcar para sempre. Não, eles estão, eles estavam despreparados pela hegemonia, né, porque eles estão com o jogo ganho, né, então tu, piloto experiente, né, piloto experiente, daí o cara já não confere mais, não faz outro checklist, ele não precisa mais, porque ele já está confiando no taco, né, então, eles estão, eles estavam bem desplicentes, eu não sei se ainda seguem assim, mas o Átila mostrou uma desplicência absurda. Agora, deixa eu só mencionar uma coisa, vamos chegar na pandemia ainda, tá difícil, não, difícil no bom sentido, porque tem muita coisa, essa parte das premissas, né, do que é a realidade, de como se produz o conhecimento, a interpretação sobre a realidade, tem a ver com tudo isso, né, ô Júlio, tem essa questão do poder que você falou, é, e claro, isso é parte da equação, né, mas existe a escatologia também, existe, existe o pensamento sobre o destino, sobre como a realidade deve ser, e, e, e para onde ela deve rumar, e aí, é, com essa coisa da esquerda, é, de ampliar os grupos de oprimidos e tal, né, do neocomunismo e tal, enfim, é, não é tão difícil você ver que, independentemente da questão de poder, é, é, quer dizer, difícil prever, né, não vou, é fácil fazer previsão para o passado, mas pelo menos você entende como que isso é consistente com o resto, sem necessariamente a questão de poder, entendeu, porque, por exemplo, eu não sei se a questão do, de trans é simplesmente uma questão de poder, ela tem a ver também com uma série de outras coisas, tem a ver com, é, tem a ver com uma própria história, se a gente quiser fazer uma interpretação de boa, benigna, um, uma, de boa-fé, é, o, como é que se fala, o Steelman, o homem de afo em vez do espantalho, é uma, assim, a gente já teve vários momentos na história em que determinadas pessoas eram excluídas das coisas, por sua raça, por seu gênero, por sua cor e tal, será que isso não está acontecendo agora? Será que, é, a inclusão de uma pessoa trans no esporte não é o correto? Será que, será que não é equivalente, a exclusão dessa pessoa não é equivalente, entendeu? aí entra em determinadas questões que, para a gente, por exemplo, ah, mas vai entrar uma pessoa só no time, no máximo só vai ser uma mulher que vai perder a vaga, qual o problema? Aí, claro, entra na questão do coletivo versus individualismo, né, do coletivo versus o individual, que, da qual a gente discorda, mas isso é consistente com a visão de mundo da esquerda, entendeu? Pô, se eu tiver que prejudicar meia dúzia de mulheres para fazer uma grande inclusão histórica de um grupo oprimido, qual o problema? No cálculo, os caras justificam matar milhões para defender a escatologia? Você acha que tirar algumas mulheres de uma competição vai sensibilizar alguém? Entendeu? Ou causar um mal-estar no vestiário? Entendeu? Não vai sensibilizar. Então, assim, mas o meu ponto é o seguinte, é uma questão, tudo bem, tem uma questão de poder envolvida, claro que as pessoas se aproveitam disso, claro que tem, mas tem também uma questão disso ser consistente com os valores da esquerda, entendeu? É parte da ideologia, inclusive, inclusive, inclusive mesmo que eles estejam perdendo o poder e, na verdade, estão perdendo o poder com isso, porque chegou num ponto que chegou a tratamento em criança até a esquerda começou a acordar e já está tendo um retorno uma, uma, como é que se diz? Um, 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 um contraponto muito forte, uma reversão disso aí, já está acontecendo no mundo. Mas, mas, Gustavo, eu acho assim, eu até, para fazer o Steel Man aí o melhor argumento possível para o lado da esquerda, assim, eu acho que, de fato, existem pessoas que são grupos de minorias que são atacados muitas vezes institucionalmente, a esquerda trata, por exemplo, da questão do racismo, da homofobia, esses são, são fatos, acontece isso, e é, e se fosse só pela direita, isso nunca seria tratado e nunca seria lidado com isso. Então, assim, então, eu acho que muito esquerdista vem de uma questão de realmente, tipo, um lado meio humanista, assim, sabe, não é o cara, não é marxista que está lendo Marx e pensando, não, vou usar isso para uma estratégia de poder, eu acho que eles aproveitaram e viram, talvez, os caras se compadeceram mesmo e acharam que aquilo era a melhor resposta, só que, eu discordo que isso seja, muitas vezes, o intencional lá do cara que está transformando isso em uma arma política e usando aquilo para ganhar poder, mas vai saber, né, a gente não tem como saber no final das contas se o cara está com intenção negativa ou é simplesmente, enfim, fala, não, na resposta do, do Gustavo, tu falou sobre a escatologia e tu falou a realidade deve rumar, né, foi o termo que tu utilizou, a realidade deve rumar é um, é uma forçação para cima dos demais, entendeu, esse é o meu medo dessas pautas que são políticas, são pautas, são pautas de poder, porque, que nem tu falaste, ah, será que não tem que ter trans no futebol, não sei o que, ok, eu estou completamente disposto a ter esse debate, quem está envolvido com o esporte que debata sobre isto, mas, o fato é que a proposta deles vem sempre pela obrigatoriedade, porque, vendo, até pelo teu argumento da escatologia, como eles estão indo para o romano, para o fim, como é tudo o fim, como tu vai para lá, eu sou obrigado a forçar todo mundo a ir para lá, então, vai no force, vai na força, vai, vai, tu tem que ir, tu não tem, tu não tem alternativa, né, inclusive, num dos teus argumentos desse, desse capítulo 7, aqui, tu fala sobre por que que o outro que contesta a ciência é sempre o cara muito ruim, é sempre o, tu usa um termo muito, muito, muito melhor do que eu estou falando, mas, tu debocha sempre do contrário, tu não pode nem ouvir aquele contrário, por que que tu não escuta o cara que estava falando que máscara na rua não fazia sentido, por que que o cara não podia falar sobre isso, por que que não podia ser debatido isso, entendeu? Ah, vacina em criança, por que que ele não podia debater sobre isso, o cara que estava preocupado com isso ainda, né? É, o tratamento precoce, exato, que não podia, cara, é uma coisa, é uma coisa, inclusive, é um tema interessante, né? É sempre no fórceps, assim, a proposta deles é sempre na obrigatoriedade, isso, e é por isso que eu e o Fux somos sócios, porque a gente fecha muito nisso, a proposta deles é sempre na obrigatoriedade, não é no debate, vamos debater, vamos conversar, mas não, é sempre na importância, a disposição da força, que o Atila resbalou e compensou, né? É, eu concordo contigo, a questão da escatologia, só para ficar claro, assim, existe só uma diferença, tá? Porque, por exemplo, a gente, todos nós temos anseios quanto ao futuro, né? Eu quero um mundo com mais liberdade, menos tirania, por exemplo, então você pode ter esse anseio, a questão da escatologia é você achar que é você achar que aquilo é predestinado e que se não tiver rumando para aquilo, o nosso sistema atual está em crise, o nosso sistema atual não serve, essa que é a pegada, mas eu concordo com você, que algumas, é porque aí varia, né? em algumas pautas a esquerda ela é mais agressiva, em outras pautas ela tem tanta força institucional que ela não precisa ser agressiva, ela consegue aprovar lei e passar por si, então, mas eu concordo com você, assim, mas tem esse detalhe, entendeu? Que a grande diferença é essa, então você pode, se ele, porque, por exemplo, poderia ser a esquerda moderada, democrática, ser o seguinte, não, olha só, a gente quer avançar isso aqui, vamos debater, vamos ver se as pessoas querem, ó, a gente quer proibir discurso contra a urna eletrônica, vamos discutir com o Congresso, vamos tentar passar uma lei, vamos não sei o que, você pode ter isso, entendeu? Mas não é isso que a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia é o negócio mais autoritário, mas a pauta em si, ela não é necessariamente autoritária. Não, não, como o Fux falou, tem várias pautas boas que eles trazem para a mesa, assim, mas eu queria falar da politização da ciência, que a gente viu na pandemia, mas até antes disso, para deixar claro, entrando no assunto, mas já para fazer um preambo, eu queria que tu explicasse para a audiência aí alguns casos que explicam a diferença entre ciência e verdade, e quais são os limites da ciência, porque tu põe no livro alguns casos muito interessantes de se trazer, muito tristes, mas muito interessantes como experiência, acho que o experimento de Milgram tu podia explicar racismo científico, eugenia, e até a esterilização forçada da população negra que houve nos Estados Unidos. quando a gente, uma coisa interessante da pandemia, a pessoa falava assim, está negando a ciência, a defesa da ciência e tal, e que é o uso errado da própria palavra, porque a ciência não é um conjunto estático de conhecimentos, não existe isso, a ciência é um processo, que pode ser que sim, hoje haja, hoje haja, um consenso sobre uma determinada teoria e uma determinada área, mas amanhã isso pode mudar, então a ciência não tem esse conhecimento fixo que precisa ser defendido, não é assim que funciona, a ciência é o próprio processo, é o próprio método científico, aí você tem uma série de detalhes nisso, mas em geral é isso, a ciência é um processo, ela não é o resultado do processo. Até porque o resultado do processo muda, ele tem mudado ao longo do tempo e vai continuar mudando, porque a gente entende que com avanço tecnológico, mais formas de medir as coisas, novos entendimentos, o conhecimento vai evoluindo, e além disso, a ciência tem alguns outros riscos e alguns outros problemas que são muito delicados. Primeiro que a ciência, muitas vezes ela é poluída pela política, isso pode levar a ciência a defender coisas que são imorais. Então, por exemplo, a questão do experimento de Tuskegee que eu menciono, que é um experimento muito conhecido nesse debate sobre fraude científica e tal, que foi feito, que foi um experimento sobre sífilis feito na população negra numa região dos Estados Unidos e durante o experimento, que é um experimento de longo prazo, durante o experimento se descobriu formas de tratamento, acho que inventaram alguns bactericidas, se eu não me engano. A penicilina começa no meio do experimento. Eu não lembro agora o detalhe, mas eles não falaram nada, continuaram deixando as pessoas lá morrendo, infectadas e, olha só, uma das coisas do estudo era que quem participasse do estudo teria acesso aos médicos. Então, era assim, era parte do marketing do negócio. Então, quer dizer, teve acesso ao médico e o médico escondendo um remédio que poderia ter salvado vários deles. Esse foi um escândalo. Inclusive, no debate sobre a vacina de Covid, foi muito interessante, porque alguns vamos dizer, alguns caras, assim, midiáticos, da mídia progressista americana estavam falando não, tem que se vacinar. Basicamente, se você não quisesse vacinar, você era um idiota completo, não sei o quê. E do outro lado, você tinha algumas lideranças negras falando e Tuskegee. E aí, o cara, o progressista branco, americano, era obrigado a ficar quieto por dois motivos. Primeiro, porque ele estava ouvindo isso de um negro com lugar de fala sobre a experiência do negro e ele tem que respeitar o lugar de fala, não é isso? Ele não é o opressor? Ele não é o opressor? E segundo, porque Tuskegee é um caso muito conhecido nos Estados Unidos. Entendeu? Que eles usaram a população negra para infectar. Então, você está me dizendo que, tendo em conta o episódio histórico do Tuskegee, eu não posso ter uma desconfiança com a vacina? Ah, não, é, realmente, tudo bem, eu entendo que você tem uma desconfiança. Isso aconteceu, tá? Agora, eu não lembro se foi num sketch, talvez do Saturday Night Live, alguma coisa assim, mas que rolou aí esse debate de Tuskegee, que o cara falou, tá, mas a vacina é segura, não sei o quê. Aí, o cara falou, tá, mas e Tuskegee? Aí, ele, ah, próxima pergunta, não sei o quê. Tipo assim, eu acho que foi até num sketch, num sketch de humor do Saturday Night Live, que eu vi isso, mas isso rolou durante a pandemia. E aí, você tem outros exemplos mais até óbvios do que esse, que é o próprio caso do racismo científico, da esterilização forçada, que, pô, cara, foi gigante dos Estados Unidos. Teve caso da Suprema Corte americana validando a esterilização forçada. aliás, com o voto do Oliver Wendell Holmes Jr. A favor? A favor, um dos grandes heróis da liberdade de expressão. Você vê, cara, o ser humano é um negócio complexo. Essas coisas são assim, cara, é chocante, né? Então, pô, você teve eugenia, então, assim, a ciência, e aí tem vários outros erros, aí eu citei de remédios mais recentes, é Vioxx, você tem o caso do opióide agora nos Estados Unidos. Então, assim, o que, inclusive, eu lembro que até recentemente nos Estados Unidos, você entrava numa farmácia, tinha uma placa, Júlio, não sei se você já viu isso aí, ou se tiraram, tinha uma placa, assim, em várias farmácias. Se seu médico te receitou um opióide, saiba que você tem alternativa, não sei, cara, porque tem uma epidemia de opióide rolando. Eu só tomo paracetamol. É, como é que a pandemia tinha o cloroquina e o paracetamol, né? Exatamente. Eram os dois grupos. Então, cara, a ciência tem um monte de erros, agora, novamente, ela tem um monte de acertos também, só que como ela tem tantos erros graves, não dá para você impor nada em definitivo, esse é que é o argumento. Eu não estou usando esse, eu não cito esses casos todos para mostrar que a ciência é ruim, ao contrário, eu uso esse caso todo só para a gente acreditar na falibilidade da ciência. A ciência erra. O caso da máscara foi mais interessante ainda porque durante a própria pandemia ela foi mudando. Primeiro, a máscara não servia de nada, depois servia, depois passou a não servir de nada. Aí, eu já não sei nem mais como é que está hoje. hoje até te perguntar, ela virou um marcador social. Tu passa na rua quando tu vê gente de máscara, tu sabe, aqui no Brasil pelo menos tu sabe, o cara está vendo o globo, é esquerdista, é batata, claro que tem exceções. Mas como é que está a parte da recomendação científica, eu não sei, entendeu? Aqui está completamente liberado. Não, mas... Não, mas o que a ciência diz sobre evitar transmissão ou não? É, eu não estou ciente de detalhes, acho que a N95 segue sendo a única com mais recomendação científica, o resto é um pedaço de pano sujo que dificultou da respiração. Mas é bizarro, porque estava no meio do caos, eles dando orientações contrárias e daí utilizando do argumento da falibilidade da ciência como argumento de por que que eles poderiam trocar de trocar de trocar de posição a todo momento e o coitado que estava questionando ele era criminalizado, né? Isso aqui é o terrível, né? Daquilo tudo. Exato. O cara que está levantando a mão, o cara, será que precisa mesmo? O cara fala isso com autoritarismo total, com a maior certeza do mundo e aí quando é provado que ele estava errado, ele vira humilde desde criancinha, né? Não, a ciência é assim mesmo, a gente vai aprendendo. Ué, então se a ciência é assim mesmo, a gente vai aprendendo, por que que você foi arrogante ontem? Ué, próxima vez seja mais humilde, então, quando você for apresentar o fato, apresente de uma maneira mais correta, mais comedida. E aí vem o detalhe que é a questão da política, que é o seguinte, ele não está preocupado em dizer a verdade para o público. Isso é o típico pensamento progressista e tecnocrata. e autoritário. Ele não quer dizer a verdade, ele faz o seguinte, ele pensa o comportamento que ele quer que você tenha, olha a questão da pragmática que a gente conversou no início aqui hoje. Ele pensa o comportamento que ele quer que você tenha e faz a engenharia reversa para ver o que ele tem que dizer. Então, assim, ah, eu não quero que ninguém compre máscara porque vai faltar para o hospital. Então, o que eu digo? Não, a máscara não funciona, esquece. Ah, não, mas agora eu quero que não sei o que. Ah, mas... Aí teve até um outro episódio que quando eles achavam que a máscara funcionava, mas eles achavam que as pessoas iam ficar coçando muito o nariz e não ia adiantar. Pô, o que custa explicar então? Olha, se for botar a máscara, não coce o nariz. Se você é o tipo de pessoa que adora coçar o nariz, então é melhor não usar porque vai ser pior que o mais. É tão difícil fazer uma mensagem correta e aí, olha só, isso é autoritário porque no fundo, no fundo, ele tem a ver com tudo que a gente tem falado aqui sobre esse tema de liberdade de expressão em geral. Isso é autoritário porque no fundo, no fundo, o que ele está dizendo é o seguinte, eu não confio que vocês sejam adultos. Eu não confio que vocês sejam seres humanos iguais a mim. Vocês são menores do que eu, vocês são piores do que eu. Vocês são uma casta cognitiva, abaixo de mim, então eu preciso mentir para vocês para vocês terem o comportamento correto que vocês deveriam querer ter caso vocês quisessem a coisa certa. Entendeu? Então, esse é o cerne do autoritarismo desses caras. Eles não acreditam de verdade na democracia. Essa é uma das grandes características do progressismo hoje. eles não acreditam na democracia. Antigamente, olha só, antigamente, já houve um período em que eles acreditavam. Já houve um período em que eles achavam assim, não, cara, se a população tiver acesso às nossas ideias, se a gente conseguir falar com todo mundo, a população vai votar na gente. Nós estamos do lado do povo. Eles perceberam que isso não é verdade e estão recheçando o povo. E hoje em dia, a esquerda defende qualquer coisa. A esquerda defende qualquer coisa menos o povo. Então, eles não acreditam em democracia e essa comunicação durante a pandemia é um exemplo paradigmático disso. Mas faz sentido. Quando eles não estavam no poder, o que eles defendiam nunca tinha sido testado, então daria para defender. Mas e como a coisa foi testada e todo mundo sabe o que eles defendem é uma coisa que não funciona, é obrigado a forçar, é obrigado a enfiar a água lá abaixo, né? E até tu cita, acho que não sei se é nesse capítulo ou em algum outro que tem um... Vai lá, vai lá. Não, desculpa, só para te falar, complementar isso que é muito interessante. Mesmo no poder, porque vamos pensar os democratas nos Estados Unidos, mesmo no poder, havia um respeito e um comedimento. Vamos lembrar o seguinte, aquela pergunta que eu adoro fazer para os meus amigos progressistas. Qual o primeiro presidente americano que virou presidente e que quando virou o presidente já era a favor do casamento gay? Eu diria que é o Biden. Já era antes? É, quando foi eleito ele já era a favor do casamento gay. É, talvez seja o Biden mesmo. Foi o Trump. Não, o democrata. Achei que tu estava falando do democrata. Desculpa. Eu quis dizer que eu falei o presidente. Não, 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 mas tu falou presidente. Tu falou presidente. O Obama mudou de opinião durante o mandato. Então, olha o seguinte, o Obama, que é o Obama, não era a favor do casamento gay agora, gente. Isso não tem quantos anos tem isso? Não tem 20 anos. É, não tem 20 anos. E o cara dá contra o casamento gay. Presidente democrata. Então, olha nesse período de tempo o quanto que a esquerda foi para um lado. Então, assim, não teve como é que eu posso dizer? Não teve nenhuma preocupação com o anseio da... Ah, por exemplo, pega os discursos do Obama sobre imigração no primeiro mandato dele. Cara, é pior do que o Trump. Não lembro disso. Então, assim, o meu ponto é o seguinte, havia uma preocupação e um comedimento de como isso seria recebido pelo público, entendeu? Hoje em dia, isso foi para o espaço. Cara, esquece o público. Esquece o povo. Nós temos... Nós temos as elites. A gente tem as instituições. A gente tem as instituições, exato. Então, só para complementar o que o Júlio tinha falado aí. Eu tenho... Voltando para a ciência aqui, tu trata no livro sobre a epistemologia pessimista e otimista do Popper. Achei muito interessante. A gente consegue dar uma explicada para nós? Consigo. Acho que sim. Parte do que o... Não, acho que sim porque às vezes vai ter coisa que eu escrevi aqui. Isso é muita coisa. Muita coisa. Não, não. Vai ter coisa que eu escrevi aqui que eu não lembro mesmo. Mas é porque é o seguinte, existem duas visões sobre a construção do conhecimento em termos de ser ela fácil ou difícil, né? Então, o Popper fala isso em termos de uma visão mais otimista e mais pessimista. A visão otimista diria que o conhecimento é auto-evidente. O conhecimento é fácil de ser obtido. Qualquer pessoa, até uma coisa meio assim populista, né? Qualquer pessoa tem acesso, meio demagógica, melhor dizendo. Qualquer pessoa tem acesso ao conhecimento. Basta você ter contato com a realidade, abrir os olhos, então ela está aberta para todo mundo. E a visão mais pessimista ou mais restritiva diz o contrário, diz que na verdade não. obter conhecimento difícil, você tem que fazer muitas vezes experimento científico, controlar, você vai se frustrar, são trabalhos de longo prazo. Não é tão simples você obter e produzir conhecimento sobre a realidade. O interessante dessas visões é que a visão pessimista ela pode parecer meio elitista, né? Porque ela diz assim, olha, não é tão difícil, não é para qualquer um e tal, é um trabalho complexo e tal. Mas no fundo o que o Popper apresenta é que existe um autoritarismo gigantesco na visão otimista. Porque se você acha que o conhecimento está aberto a todos e qualquer um e é simples e é óbvio de se produzir esse conhecimento, a pessoa que não estiver enxergando o seu conhecimento é porque ela é má, é porque ela está de má fé. Se a verdade é evidente e você não quer ver, você só pode ser um crápula. Então eu preciso obrigar você. Eu preciso ter leis, eu preciso restringir. Então assim, então você repara que, por exemplo, se eu acho que o conhecimento é uma coisa difícil, você pode até dizer que talvez seja uma coisa meio elitista. Pode até que seja uma coisa meio presunçosa, meio arrogante. Mas pelo menos você vai dizer o seguinte, não, cara, então a gente tem que explicar para as pessoas, tem que mastigar, tem que facilitar o negócio e assim por diante. que aliás é uma coisa super interessante, Júlio, que eu vi nos Estados Unidos também. A receita médica que a farmácia te dá, por exemplo, vem com um desenhozinho. Esse aqui você vai tomar de dia, aí eles fazem um desenho do sol. Esse aqui você vai tomar a noite, aí outra coisa, ele te dá a dose certa, ele te escreve ali e vem escrito no pote, não só na bula. No próprio pote vem escrito a quantidade que tu tem que tomar, tudo direito, porque é personalizado, cada pote é personalizado, né? Exato. Cara, então assim, é um negócio assim, tudo para te explicar como você tem que fazer e tal, porque eles entendem que, pô, eu lembro que eu tive uma, tive que usar um remédio na minha filha daquelas bombinhas e tal e aí você faz uma consulta com a enfermeira que ela vai te ensinar como se usa o negócio. Então assim, então você pensa assim, pode ser uma coisa meio paternalista, mas não é autoritária, ela está te incluindo no negócio como, tem um potencial autoritário aí também, tá? Não vamos, a realidade é complexa, a realidade é complexa, tem um potencial autoritário aí nisso, mas existe uma possibilidade que você tem o esforço de que aquela pessoa não está entendendo porque é difícil mesmo, você não falou que é difícil? Então é difícil e aquela pessoa não entendeu, vamos fazer o máximo para ela entender, tudo bem. No caso da otimista, não tem essa opção, porque se todo mundo está, tem a capacidade de ver a realidade, por que você não quer ver? Se a realidade é óbvia que não existe tratamento precoce, por que você não quer ver? Por que você continua falando de tratamento precoce? Repara que não tem saída de honrosa para o negócio? É, a pessimista é que todo mundo é burro e tu precisa, portanto, ter o czar lá para decidir pelos otários e a otimista leva o mesmo caminho. É, afinal das contas, o ser humano é um bicho hierárquico, né? Gosta de mandar. Exatamente, mas o mais interessante que eu acho dessa coisa do Popper é que o potencial autoritário do pessimista a gente vê na cara. O do otimista te engana. Ele parece inclusivo, não sei o que, então assim, mas concordo com você, cara, a tirania ela pode vir de todos os lados, não tem, isso aí é um fato mesmo. Eu queria, antes da gente para as perguntas de patrão, eu queria encerrar aqui a discussão desse único capítulo que a gente vai fazer hoje, malta, acho que só vai em três horas, mas é da página 113 do teu livro, tu termina o capítulo, eu acho que termina o capítulo, põe aqui sobre ciência, né? A ciência é fantástica não porque ela acerta sempre e nunca cometa erros, por mais que os atuais sensores queiram vendê-la como tal. A ciência é fantástica porque ela encontrou um meio de permitir a correção contínua de erros num processo que envolve tanto atitudes, no caso ceticismo e humildade, como métodos, experimentos replicáveis, etc. Então, não recrimina aqui ninguém pelo erro, o que recrimina é a rubris, o tom pontificador, o uso da ciência, entre aspas, como álibi tecnocrático, a retórica intransigente que promove o silenciamento de toda e qualquer divergência, inclusive estigmatizando aqueles que ousam pensar e que, ó Deus, o crime ousem ter dúvidas. É sensacional. Olha, parabéns. Vamos para patroa, hein, Júlio? Cara, deixa eu só comentar uma coisa aqui. Bora, bora. Esse lance, esse lance do questionar, cara, é uma coisa para mim que entra nessa coisa surpreendente, né, que é o seguinte, cara, por que você não pode aventar a hipótese do tratamento precoce? Ah, as pessoas estão falando de cloroquina e tal. Porra, olha só, é um remédio que existe há séculos. Quem sabe o negócio pudesse funcionar, qual o problema em vermectina, não sei o que, qual o problema de você discutir isso, cara? Qual é o... é uma loucura tão grande, cara, assim, é... Sabe, que é assim, é... Eu fico tentado até a pensar, assim, em umas coisas mais... é... umas coisas mais estéticas, né, de tipo assim, por que que determinadas soluções não são compatíveis com a visão estética da esquerda, né? E é interessante porque o tratamento precoce... Se você pensar assim, a esquerda, em geral, opta por soluções no atacado, né? Soluções que resolvam tudo de uma vez. Ela quer resolver a coisa de cima para baixo. Coletivo, exatamente. Não, ainda que tenha que ser uma aplicação individual. Por exemplo, socializar a propriedade. Você vai ter que, em cada empresa... Mas o objetivo é atender o coletivo para o coletivo ser melhor. Exatamente. E eu fiquei pensando nisso, entendeu? Isso não entrou no livro porque é outro debate. Mas como que essas soluções não se dão? Então, por exemplo, a vacina, ela é uma solução mais coletiva. Não, aplica em todo mundo. Agora, o tratamento precoce, ela não é... Na verdade, ela não é nem solução. Ela é um tratamento. Ela é um paliativo. Você não vai resolver a pandemia. até nesse caso é interessante, né? Porque, sabe aquela frase do Thomas Sowell, né? Na vida não existem soluções, existem apenas trade-offs. Você vê que o próprio marketing da esquerda em relação à vacina era solução. Tudo era solução, solução, solução no sentido... Não pelo uso da palavra solução, mas o conceito de solução vai resolver a pandemia. O lockdown era uma solução. Não, olha, vamos resolver a pandemia. Porque, por exemplo, olha só o seguinte, o lockdown, ele foi feito inicialmente para achatar a curva. Vamos lembrar. Duas semanas. Só um parênteses. Tem um artigo lá do início da pandemia que eu li, que era o que é? The Hammer and the Sickle. Não, Hammer and the Sickle é coisa de comunismo, mas é The Hammer e alguma coisa, que era a ideia de que tu dava uma porrada na curva no início fazendo um lockdown de duas semanas e tu derrubava ela em um artigo do médium. Pô, assim, ele espalhou um monte de gente, ele leu e tal. E o artigo, ele te convence, assim, ele te convence. Então, vamos derrubar a curva no início que depois ela vai ficar mais amena e daí não vai sobrelotar os hospitais e blá, 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 blá. Muito tempo depois, vendo no Twitter, eu vi um autor que escreveu um livro sobre a pandemia e tal, dizendo que tudo era culpa do PCC e ele jura de pé junto, põe lá as evidências, eu não li o livro pra saber o quão real é, mas ele jura que aquilo lá foi plantado pelo PCC. Esse artigo específico que defende o achatamento da curva e tal. Bom, vai saber, tá na internet e tal, mas é muito bizarro isso porque tu quer construir narrativa, tu quer convencer a população, tu não precisa de uma, sabe, uma conspiração. Tu pode, semente, disseminar informação falsa e garantir que pelo menos uma parcela daquela população vai acreditar naquilo porque serve os seus valores, o que ela vê na sociedade. É muito interessante o quanto consegue manipular a população a partir de criação de narrativa, algo que a esquerda faz magistralmente bem. Mas vai lá. Exato, exato. E nesse caso eu acho que casou com o que a esquerda estava pensando porque é o seguinte, você vê, a ideia toda era achatar a curva no início. E se você lembrar do início da pandemia, foi até surpreendente porque estava todo mundo no modo construtivo. As pessoas deixaram de lado um pouco a rivalidade política logo no início. Eu acho que o, inclusive, que o Trump e o Bolsonaro não aproveitaram tão bem esse momento como deveriam. mas houve esse momento. As únicas pessoas que apanhavam no início da pandemia eram os anarco-capitalistas. Isso eu lembro lá no início. Quer dizer, viu como tu precisas do Estado? Sem Estado, quem é que vai resolver a pandemia? No início da pandemia era só ataque contra anarquistas. Está registrado os nossos episódios na época. Exato. Não, e aí, não, mas aí foi interessante isso porque nesse momento inicial, discutiu-se muito essas soluções tecnocráticas e tal e havia por um breve tempo assim, houve essa discussão e essa questão de achatar a curva eu acho que foi nesse momento em que realmente se queria pensar uma solução. Tipo assim, cara, peraí, faz um lockdown porque assim, vamos lembrar, o objetivo do achatar a curva ele não era reduzir o número total de mortes. Nunca foi. Isso é importante ficar registrado para a história. O objetivo do achatamento da curva nunca foi reduzir o número total de mortes. Nunca. O objetivo do achatamento da curva era reduzir um tipo específico de morte que era o típico que era a morte do cara que não foi atendido no hospital por causa de superlotação de covid. Isso. Esse era o objetivo do achatamento da curva. Então, quando as pessoas falam assim, por causa do Bolsonaro morreu tantas pessoas, elas estão mentindo. Porque o que elas teriam que dizer é o seguinte, quantas pessoas morreram porque bateram no hospital e ele estava lotado? Aí, tudo bem. Se você quiser botar isso na conta, tudo bem. Mas a sua estratégia nunca foi salvar a pessoa que morreu dentro do hospital. Nunca foi. É mentira. Eles estão mentindo sobre isso. Eles estão mentindo? Não. É. Só que... Eu vou te falar uma coisa. Tem gente que nem lembra disso, hein? Tem gente que nem lembra. Mas realmente, de vez em quando eu esqueço. Mas é o seguinte, passou esse momento e aí entrou-se numa loucura de avalizar qualquer coisa. Já havia uma histeria gigantesca, já havia uma histeria gigantesca por causa de Trump, Bolsonaro, Brexit, não sei o quê. Já estava uma histeria total na esquerda, né? E aí, com a pandemia, isso só piorou. Exato. E aí começaram a avalizar qualquer coisa. Qualquer maluquice era avalizada. Então, por exemplo, essa questão do lockdown. Pô, mas pera aí, cara. Lockdown em boa parte do Brasil, o que isso significa na prática? Significa o cara em casa jogando o Playstation e entrando no Twitter para dar dica de degustação de vinho ou de queijos e vinhos, como ocorreu. Isso aqui não é um exemplo hipotético, isso ocorreu. Uma jornalista bem conhecida. Exato. Ou significa uma família de 12 pessoas num sala e quarto. Pô, então assim, vamos cair na real, né? E segundo, segundo, desde quando o sujeito levantar um direito constitucional dele pode ser errado? Entendeu? Caralho, é lockdown, é meu direito de ir e vir. Quem disse que você pode tirar o direito de ir e vir de alguém por causa de pandemia, cara? Entendeu? Ah, mas tem na Constituição lá o Estado de não sei o que que o presidente pode... Tá, mas ele... Isso é que foi o mais chocante do mundo. A gente teve um cara como Bolsonaro que já falou um milhão de barbaridades autoritárias no passado e a esquerda obriga a gente a reconhecer que ele foi um herói da liberdade durante a pandemia. É bizarro a gente ter que reconhecer isso, cara. É bizarro. Eu juro pra vocês que eu não queria reconhecer isso, mas a honestidade intelectual que eu tento ter com todos os defeitos de qualquer ser humano me obriga a reconhecer isso. Me obriga a reconhecer, não, ele tava ali falando que a população é livre, ela pode... E eu concordo com ele nisso. Concordo. Porque eu mesmo ficaria em casa podendo, mas se eu... Fiquei em casa podendo, né? Mas se eu não pudesse, se eu tivesse que ganhar o dinheiro de manhã pra poder comprar a comida da noite, é óbvio que eu estaria na rua. É óbvio. Ou você vai ver o filho passando fome ou você vai sair pra trabalhar. Então que brincadeira é essa, cara? Que a esquerda, que esses progressistas fizeram com as pessoas, assim, é o típico... É o típico brincar de Deus que a esquerda adora. E aí entrou nesse modo de resolver. Não precisamos resolver. Tem que ser a solução. A vacina do Butantan é 100%. Isso tava no Twitter do Butantan. É 100%, cara. Tem nada 100% na vida, cara. Então, assim, aí a esquerda entrou nesse modo mais lunático ainda. inclusive eu escrevi um texto, cara, eu acho que é de 2020 ainda, que o título, por causa do Dória, que foi alçado ao grande Kizar progressista, né, na época... Gestor. É, eu fiz um texto, inclusive, cujo título é Bolsonaro e a Caixa de Pandória. E aí falando, fazendo essa brincadeira aí de como a esquerda abriu a Caixa de Pandora do autoritarismo. E esse texto aí eu posso compartilhar com vocês porque eu acho que ele saiu no... Ah, eu acho que dá pra achar ainda no Facebook. Se você botar no Facebook aí... Eu procuro e ponho lá. Pandória vai ser o que faz de achar. Mas, Gustavo, imagina se o Bolsonaro tivesse defendido que era necessário lockdown pra achatar a curva. A esquerda teria protestado dizendo que era um absurdo ser trancado em casa por um presidente fascista, que ele queria fazer um golpe. Mas é óbvio, é óbvio. Isso aí é machismo. Mas era literalmente ah, o Bolsonaro tá nessa posição, eu vou pra outra. E eu acho que se ele fosse o contrário, eles fariam o contrário. Porque o importante era discordar do fascista no poder. Perfeito. Só uma questão aí. Ou eles falariam isso, ou... Não, sem dúvida eles encontrariam alguma coisa pra criticar. Isso aí é fato, né? Inflação caiu. Veja por que isso é ruim, né? Exato. Sem dúvida. Sem dúvida. Cara, teve até o... Nunca podemos esquecer do despiora, né? Exato. A economia despiora. Então, assim, sem dúvida isso aí iria acontecer. Agora, como a esquerda é criativa e estratégica, pode ser que a crítica não fosse necessariamente contra o lockdown. Pode ser que a crítica nessa realidade alternativa, pode ser que a crítica fosse ah, mas olha, ele deixou vários setores de fora. Ele fez um lockdown insuficiente. Entendeu? Ele não fechou isso, não fechou aquilo. Por que ele não fechou aquela baia do supermercado? pelo amor de Deus. Isso aconteceu aqui também. Cara, por que que não fechou as baias do supermercado lá no Rio Grande do Sul? Então, quer dizer... Foi o Eduardo Leite. Exato. Então, a crítica pode ser que seja nesse sentido, entendeu? Certo. Júlio? Não, só mais uma coisa que eu quero ponderar nesse capítulo 7 aqui, porque a gente nem mergulhou muito nisso, mais ou menos, mas tu faz uma ótima defesa também do quão a moralidade está acima da ciência e da tecnocracia, né? Isso, acho que a gente não vai ter mais tempo para entrar aqui, mas leiam o livro, o Gustavo defende muito bem, né? Porque aqui o certo e errado está acima disso. Um exemplo muito bom que tu dá no livro, Gustavo, é o do... Se a ciência provasse casamento arranjado, é melhor para, sei lá, sustentabilidade de próprio casamento, que o casamento escolhido voluntariamente... As pessoas seriam mais felizes. E que as pessoas seriam mais felizes com os casamentos arranjados, ainda assim seria imoral tu obrigar as pessoas a casar, tipo com o que elas não querem. E é ponto, é isso, eu acho que esse argumento é óbvio. A ciência, ela é a moral, né? A ciência, ela é limitada por questões éticas que os cientistas aceitam e se sujeitam e as leis e um monte de coisa voltam, mas a ciência é a moral. É só ver o que os nazistas faziam de experimentos científicos com as suas vítimas, né? enfim. O teu livro foi traduzido para inglês já? O teu livro já foi traduzido para inglês? Não, não. É difícil, cara. Eu até fiz uns contatos e tal, mas mercado americano é difícil de entrar e tem muita coisa de liberdade de expressão, né? Exato. Tem muita coisa. Eu até acho que, assim, muita coisa do que eu falo tem novidade. O capítulo sobre os Estados Unidos não tem muito, porque não era o propósito, mas alguns outros até têm novidade. Esse argumento, por exemplo, do Gambito, que a gente vai falar, acho que, na próxima, né? que não tem esse nome, mas boa parte, por exemplo, desse capítulo, eu citei o Arien Ayer, que, para mim, é um dos melhores livros sobre liberdade de expressão já publicados. Ninguém conhece mais esse livro. Esse livro está esgotado nos Estados Unidos, é difícil de comprar, é super caro para comprar um usado. É um livro que tem muitos argumentos que são novos ou são velhos, mas foram esquecidos, entendeu? Então, seria interessante, mas, cara, mercado de livro nos Estados Unidos é uma competição, uma loucura, é um negócio... Agora, só falando desse tema que você falou aí rapidamente, o negócio da ciência e da política, é claro que, como a gente falou, há usos da ciência. Então, tem coisas que são complicadas mesmo, você vai fazer, por exemplo, teste de QI, ah, vou fazer um teste de QI nas diferentes raças. Pô, eu já fico com o pé atrás disso. Pô, isso aí, cara, uma história de teste de QI. Não, é, mas aí o cara vai dizer, ué, mas para obter a verdade, a ciência não é isso? Mas tem uma questão política. Então, é o seguinte, aí entra a questão para mim que é o seguinte, existe um embate, existe uma discussão de relacionamento, vamos dizer, entre política e ciência? Existe, cara. Existe o interesse do cientista, existe o interesse financeiro dos cientistas, existe o interesse da política de se meter na ciência e usar a ciência para a política, existe a vontade da ciência, do estado da ciência científica em ser mais ouvido e entrar para a política, a tecnocracia, né? A maior parte das pessoas, dos tecnocratas aí, que falam, precisamos de política pública baseada em evidência, precisamos de evidência, você quer o que, cara? Você quer poder? Você quer ser convidado? Isso? Você quer apitar a vida dos outros? É porque o que parece é isso, você está querendo mandar nos outros, entendeu? Ah, não, não quero mandar ninguém, você não quer mandar ninguém, então faz o seguinte, publica o seu paper, quando tiver tempo eu vou ler, mas eu vou continuar tocando minha vida como eu quiser. Então, por que você quer tanto se meter nisso? Entendeu? Então, assim, esse relacionamento entre política e ciência e, aliás, aliás, só para o pessoal saber também aí, existe uma ampla literatura sobre relacionamento entre ciência e política que começou, sobretudo, assim, sempre existiu, né? Mas se intensificou, vamos dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, quando ficou claro que a ciência vence guerra, né? Ficou claro que, pô, a ciência ganhou isso, né? Então tem até um artigo famoso do, que se chama, como é que é? The Endless Frontier, eu acho, ciência, a fronteira sem fim, e que, basicamente, daqui a pouco vai me ver a mente aqui, o nome do autor que eu esqueci, mas, enfim, ele basicamente diz o seguinte, é, olha, você viu como é que a gente ganhou a guerra? Olha a bomba atômica, pô, o estabelecimento científico contribuiu tanto para a guerra, então, da mesma maneira que a gente contribuiu para a guerra, a gente pode resolver os problemas da saúde, da educação, de todos os setores, escutem a ciência. Então, essa relação da ciência com a política ocorre, existe, então, só que o que eu falo no livro é que, assim, a solução disso não é você trazer a política para dentro da ciência, a solução disso é você ter a ciência como um informante sóbrio da política, né, e tem um grande livro sobre isso também chamado The Honest Broker, que a ciência deve ser um broker honesto da política. Enfim, existe, só para, estou mencionando isso só para dizer o seguinte, o meu livro traz um resumo dessa ideia, mas existe um amplo debate e uma literatura sobre essa confusão entre política e ciência. mas o principal, a gente vai passar para as perguntas agora, né? Sim, os patrões, tem algumas perguntas. Deixa eu só falar uma última coisa que eu acho que é fundamental aqui, que é realmente essa questão de você tentar colocar a politização e o objetivo político dentro de tudo e a esquerda faz isso, a visão progressista faz isso, não só com a ciência, ela faz isso em todos os setores, faz isso dentro do governo, dentro da empresa, às vezes o cara tem uma empresa que não tem nada a ver, é uma padaria, mas ele quer saber como que a padaria dele vai contribuir para a inclusão, para o ESG, para o DEI, então tudo isso tem a ver com isso, a gente poderia chamar... Aí quebra meses depois, se ele entrou nesse papo ele vai quebrar meses depois. Não, mas é como se fosse isso, é como se fosse um ESG dentro da ciência, né? Então assim, eu quero uma preocupação ambiental para eu poder esconder que eu sou comunista, eu quero o social, o social que é para trazer os negócios de woke e o governance é para eu mandar em você e para você esquecer os acionistas enquanto eu finjo que na verdade eu só estou ouvindo os outros stakeholders. Então assim, no fundo é uma agenda muito parecida com o que a gente está falando aqui, então é só para entender que isso é uma parte fundamental que caracteriza a esquerda e aí caracteriza também essa entrada dentro da ciência, essa vontade de censura, de silenciamento, de usar a ciência para impor a sua visão e se aproveitando... Cara, aqui eu vou ter que falar disso, espera aí, porque é o seguinte... Vai lá, mano. Desculpa, cara. No final a gente sempre estende... Isso aqui está parecendo como é que é aqueles acréscimos de jogo que você acha que está acabando. Não, mas olha só, é parte dessa conclusão que é o seguinte, e se aproveitando... Então novamente, a esquerda faz isso com tudo. No caso da ciência, ela se aproveita de uma coisa fundamental que o Paulo tinha me perguntado, eu tinha esquecido, que é a autoridade autoridade moral da ciência. A ciência, ela tem uma autoridade moral e isso foi meio que comprovado empiricamente com os experimentos de Milgram, do Stanley Milgram que o Paulo tinha perguntado. que é o seguinte, o Milgram, depois da Segunda Guerra e do Holocausto, ele quis entender o seguinte, cara, como é que pode as pessoas serem tão mais e serem levadas a cometer o Holocausto? Então ela fez, ele fez uma série de experimentos que foram replicados, e é um experimento assim, replicado com razoável sucesso, tá, por outros pesquisadores. que era o seguinte, depois vocês pesquisam no YouTube aí, experimentos de Milgram que você vai ter... Vou colocar nas notas. É, e tem assim, filmagens modernas de gente refazendo esse experimento. Mas basicamente o experimento é o seguinte, você chama um cara e você fala pra ele que você quer uma ajuda pra ele, vai ser o seu ajudante no experimento. Mas na verdade ele não é o seu ajudante, ele é que é o objeto do experimento, ele é o sujeito sobre quem está ocorrendo o experimento, mas ele acha que ele está ali pra ajudar você. Aí ele falou assim, você vai me ajudar aqui que é o seguinte, olha, eu estou tentando ensinar pra esse cara uma coisa e eu quero ver se ele aprende melhor quando eu dou choque nele. Basicamente é isso, né? Então é o seguinte, quando ele errar uma coisa, eu vou te dizer a voltagem e você vai apertar o botão pra dar um choque nele, beleza? Beleza, então tá. Aí, sei lá, ele lia qualquer coisa, o cara tinha que repetir ou tinha que traduzir, não lembro exatamente o que o cara tinha que fazer. Mas quando ele errava, ele falava, pode dar o choque. Aí o cara ia lá e apertava. Então no fundo, no fundo, o que o Milgram queria saber é o seguinte, até onde ele vai nesse sadismo? Até onde esse doido vai me obedecer? É isso que ele está querendo medir, né? Inclusive no medidor do Milgram, no final da escala de voltagem, ele colocava risco de vida ou risco de saúde pra ficar bem claro pro cara. E várias vezes ele mandava o cara, não, coloca o choque na voltagem máxima, pode apertar o botão. E o cara ia lá e apertava. Às vezes uns diziam, pô, mas tem certeza? Será que é o caso? Tudo bem, né? E alguns se recusavam. Mas o que ele concluiu, e boa parte das pessoas concordavam com aquilo, o que ele concluiu com isso é que no fundo, no fundo, não se tratava necessariamente de maldade, mas sim de uma obediência à autoridade. Só estou seguindo ordens. Eu estou seguindo a ordem, exatamente. Eu não acredito totalmente nisso, porque tem um fundo aí de desmoralização anterior à obediência, mas isso, mas que vem da cultura, que vem, então tem outros elementos aí nisso, tá? Né? Eu acho que se você educar alguém desde pequeno pra acreditar, meu amigo, cientista, cuidado, hein? Às vezes é bom, às vezes é mal, de repente ele vai chegar lá no Milgram e ele é o cara que recusou, entendeu? Então eu acho que tem um lastro cultural disso e nem todas as culturas vão funcionar da mesma maneira. Mas ele chegou a essa conclusão, inclusive o título do livro dele é esse, é Obediência à Autoridade, né? E o que ele chegou à conclusão é que era isso, é que o problema era a obediência à autoridade. Então como ele estava ali com a cara séria, com o jaleco branco, ele irradiava uma autoridade de quem sabia o que estava acontecendo. Então o cara pensava assim, pô, se ele está mandando eu apertar o botão, é que ele sabe que aquilo não vai matar o cara. Então não é nem que as pessoas não se importassem, é que nem pessoas assim, pô, eu acredito nele, claramente ele não vai fazer mal para o cara. Você acha que ele quer matar alguém só porque o cara errou o negócio e tal? E a pessoa dava grito, a pessoa demonstrava dor. A pessoa gritava, a pessoa que estava tomando choque, na verdade, obviamente a máquina não dava choque nenhum, ele só fingia que levava um choque, ele era um ator contratado, na verdade, pelo Milgram. Então esse experimento de Milgram, ele trouxe isso. Então parte dessa questão da política na ciência é que se aproveita da legitimidade que a ciência tem, se aproveita dessa aura, dessa projeção de confiança que a ciência tem. Então quando a ciência vira e fala, olha, está acontecendo isso e é sério, pô, vem a a NHS, como é que é a NHS? Não, lá dos Estados Unidos, NIH, ou os Estados Unidos, ou FDA, CDC, ou o Butantan no Brasil, esses institutos são respeitados. Então quando eles vêm e falam uma coisa, você começa assim, caramba, cara, de repente isso é verdade. E outra coisa, e nós, voltando para o ponto do início da epistemologia e do conhecimento, a gente não tem conhecimento direto da realidade. Por exemplo, eu não tenho conhecimento direto de que a Austrália existe. Eu nunca fui lá, não viajei para o espaço para olhar lá de cima. Eu acredito que a Austrália exista unicamente por fontes secundárias, talvez até terciárias. Não sei nem se eu li alguém que já esteve lá. Então assim, eu acredito, como é que eu sei que ele existe? Cara, eu faço uma triangulação de experimentos no ecossistema da informação, não diretamente na Austrália. Então assim, ah cara, está desenhado nos mapas, tem gente que fala que é de lá, que nasceu lá. Outra coisa, tem gente que nasceu lá, mas que não morou lá, então prova que não é só de lá, quer dizer, tem pessoas em outros países que acreditam nisso. Então assim, eu vou triangulando a informação e se alguém pergunta assim, cara, qual é o grau de confiança que você tem que a Austrália exista? Cara, é bem alto. É bem alto. Não sei se é 100%. Arredondando sim, mas é correto eu dizer que é 100%, é a melhor evidência que eu tenho? Tão evidente quanto essa poltrona em que eu estou sentado? Não, não é. Essa poltrona em que eu estou sentado, ela é muito mais, eu acredito muito mais nela do que na Austrália, sou obrigado a acreditar nisso. Então, olha só que interessante. Então, tudo isso são triangulações que a gente faz no ecossistema da informação. Então, você tem que trabalhar com essas heurísticas. Porra, eu olho isso aqui. Heurísticas, para quem não sabe, a melhor tradução talvez seja heurística é uma aproximação da realidade. Em vez de você vasculhar a realidade inteira, você pega determinados elementos distintivos que te permitem fazer uma aproximação da realidade. Isso é uma heurística, né? Então, você vai pegando essas heurísticas. Então, quando alguém fala assim, cara, olha, os institutos todos estão falando que a Terra está aquecendo e se a gente não fizer nada o planeta vai acabar. Falei, caramba, cara, isso é sério, hein? Então, tá. Pô, o mar vai subir e o planeta vai acabar. Pô, isso é sério. Por mim, continua sério. Pô, sabe aquele cara que ontem estava falando que o mar ia dominar tudo e o planeta ia acabar? Ah, então, ele acabou de comprar uma casa em frente ao mar. Pô, conflita, conflita com a minha triangulação. Mas, mas... Exatamente, olha, vai. Al Gore, né? Al Gore foi isso. Não, todos eles. O Obama comprou, os outros, o Obama comprou na beira da praia, nos Estados Unidos. conflita com a minha... Com os meus priors, né? Com o que eu estava acreditando antes. Mas, vamos embora, vamos seguir. Olha, se você... Para você resolver o... O... O aquecimento global, na verdade, é uma causa que está unida com a causa da inclusão e com a causa do governance e com a desigualdade de renda. O racismo ambiental, né? Com o racismo ambiental. Cara, isso aí está começando a me enxerar... A neocomunismo. Está começando a me enxerar outra coisa. Quer dizer que é uma mentira? Não necessariamente, mas tem um exagero, talvez. Entendeu? Você, de repente, porque, novamente, aliás, a gente já conversou sobre isso aqui várias vezes, como que muita coisa que a esquerda fala tem um núcleo de verdade e aí eles pegam isso e transformam... Exatamente. isso. Então, assim, então você começa a ver isso e diz assim, cara, o estabilismo científico contou com o meu pessoalmente, estou falando, com a minha crença nesse movimento todo. Com o passar do tempo, eu fui revendo a minha crença. Hoje em dia, hoje em dia, eu acredito que existe, assim, só para te dar o status atual da minha avaliação remota do que está acontecendo. Eu acredito que sim, existe um aquecimento, mas eu cada vez mais acredito que vai ser uma coisa de razoável capacidade de adaptação. Eventualmente, vai acontecer um ou outro problema por causa da mudança climática, mas que o avanço tecnológico e científico, por outro lado, possibilitado precisamente pelos combustíveis fósseis, vão nos permitir construir e remediar o problema, entendeu? Então, assim, eu não acredito mais, eu acho que a parte da consequência do negócio me parece manipulada, entendeu? Então, meu objetivo aqui nem é discutir o aquecimento global, só foi uma avaliação franca de como uma pessoa completamente longe dos termômetros que essa galera usa, pode fazer uma conclusão, você tem que sair triangulando as coisas e vendo assim, pô, peraí, isso aqui forçou a barra, isso aqui perdeu a minha confiança, isso aqui acho que já não é mais assim e tal, e vamos lembrar, vamos lembrar que como a política invadiu esses espaços, é do interesse e da mesma maneira que eles manipularam a questão da máscara para obter o comportamento necessário, o que que impede eles de manipularem a descrição do cataclisma para obter o comportamento que eles querem de combate à desigualdade, não sei o que, então assim, já que não foi pela empatia com o lumpen proletariado, quem sabe a empatia com a mãe terra funciona, quem sabe a empatia com o Gaia funciona, para a gente implementar a mesma política socialista, então assim, cara, viajamos completamente aqui, mas é para ficar claro assim, como que essa questão também da relação da política com a ciência é complexa, eu acho que o livro é um bom pontapé, um início, um resumo e um início dessa discussão. Mas eu gostava desse negócio da mudança climática e tal, eu acho que isso é um ótimo ponto para discutir verdade, discutir a dificuldade de chegar na verdade, eu acho que fez uma bela explicação através das inferências e tal, isso é um defeito que inclusive acontece na direita, acontece na esquerda de todo mundo, que é quando a gente tem um tópico que a gente desconhece e eu não sou nenhum especialista no assunto, eu antigamente certamente tenho vontade de dizer isso me cheira a manipulação política, por quê? Por causa de tudo isso que tu falou e eu concordo com esses pontos, mas como é um tema muito complexo, eu por exemplo, eu cheguei à conclusão que eu vou ter que estudar profundamente tipo mercados mercados de energia que é uma coisa que eu já estou estudando, mas tipo também a questão da mudança climática, porque isso aí não vai desaparecer nos próximos anos a gente vai ter que discutir, vai ter que ter gente pró-liberdade defendendo também a liberdade nesse contexto, então tipo, mas eu não posso agora, nem tu, ninguém, a gente não pode chegar e taxativamente dizer que é 100% certo, que não existe nada disso, só que porque a gente tem pensamento crítico, porque a gente está disposto a justamente ter que, sabe, vamos ter que confrontar essas evidências. agora, a claque, a média, o cara que talvez esteja ouvindo ali que não está interessado em fazer todo esse estudo, ele vai ir por essa aproximação de inferências, né, e é muito bizarro, porque daí a qualidade do sinal, ela vai se, vai se perdendo, né, quanto mais panfletário, mais acessível para a média da população que está completamente alheio ao assunto, e assim mais se dissemina para o bem e para o mal, entendeu, é muito interessante ver como se dissemina a informação mesmo, é a qualidade da informação e através das comunicações, coisa do tipo. Lá na nossa comunidade do Discord uns meses atrás, alguém botou um desafio, fica o desafio aqui para vocês pensarem quem está nos ouvindo, para ti também, Gustavo, se aparecer vida alienígena inteligente no planeta, desceu uma nave aqui, como que tu vai acreditar que isso aconteceu? isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, digamos que eu corra, desceu uma nave lá na África do Sul, como é que eu vou acreditar? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, será que eu vou acreditar na BBC? Eu vou acreditar numa filmagem, eles entrevistando um ET, sei lá, é isso que eu vou ter, não, vai ter que vir aqui, na frente da minha casa, só vou acreditar quando descer aqui na frente da minha casa, isso é uma coisa, isso é um bom teste para tu replicar para essas outras coisas, né, o que que precisa para tu acreditar em algo que tu não está vendo, né, fica a reflexão. Então, isso, mas é que está, isso é muito, é, 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 quando é um debate até que envolve assim, envolve a própria ética do jornalismo, né, a questão da objetividade e tal, eu lembro que, que quando teve o, o, na verdade, tem muito a ver com, com, por isso que tem a ver com essa questão do ecossistema de informação, porque tem a ver com a confiança, tem a ver com confiança e com a legitimidade, né, então, assim, a, e quando eu falo legitimidade, legitimidade, nada mais, nada mais é do que isso, é, a legitimidade é, é a confiança que você deposita numa instituição de uma maneira quase que, é, natural, né, uma, uma, uma confiança natural que se deposita numa instituição, então, você tem uma confiança, havia, havia uma confiança natural na mídia, né, antigamente, sei lá, pô, saiu no jornal, mas não vamos falar da mídia ainda, esse é o capítulo 9, esse vai ter um episódio só sobre mídia, e a gente vai discutir isso mais a pouco, vamos deixar, vamos deixar, posso dar uma sugestão? Claro. Vamos começar o capítulo da mídia com esse desafio, porque eu acho que, a gente tem que discutir o gambito da democracia, não, tem muito ainda. Não, mas fica anotado, porque, porque esse desafio aí, de como que isso seria reportado, tem um debate gigantesco, tem a, a novela, da invasão, o romance, né, do H.G. Wells, de invasão do planeta, que foi radializado, e as pessoas acreditaram na época que era de verdade, que estava acontecendo. É o filme Guerra dos Mundos, né? Eu não lembro agora. É, ele ia estar alegando que a cidade está sendo atacada por aliens, eu não me lembro qual era a cidade, que era a terra. Mas aí fizeram uma versão, fizeram uma versão radializada, na época, início do século XX. Isso. e as pessoas acreditaram que estava, muitas pessoas acreditaram que isso estava acontecendo de verdade. Que bizarro. Então, assim... Vamos discutir isso no de mídia. Vamos discutir no de mídia. Vamos, mas eu acho que, assim, vamos começar com esse desafio, essa pergunta aí, desafio, no capítulo de mídia, porque a partir disso aí dá para puxar um monte de coisa. Beleza. Boa. Beleza. Vamos para encerrar, vamos para as perguntas de patrão, vamos ver se tem alguma que sobrou aqui. Eu tenho uma aqui. Fala, mano. Do Pablo Amado, Gustavo, o TSE lançou uma campanha que dizia liberdade de expressão não é licença para espalhar mentiras. Você concorda com essa afirmação? E qual o limite da liberdade de expressão? Ouça os cinco episódios que a gente já teve com o Gustavo. É. Não, eu tinha que responder do limite primeiro, tá? O limite, existem vários limites, assim, eu acho que eu comentei isso com vocês. Eu nunca encontrei, eu não encontrei nenhuma pessoa que defenda uma... Por isso que, assim, essa questão da liberdade de expressão absoluta é um espantalho, na verdade, que os censores usam para poder avançar a censura deles. Ah, já que não existe absoluta, ou como absoluta é uma coisa tão absurdamente bizarra, então a gente vai censurar o que a gente quiser. Na verdade, é uma desculpa para censurar. E não existe liberdade de expressão absoluta sem nenhum limite porque algumas coisas são óbvias que têm que ser limitadas, tipo pedofilia, a própria questão Incitação à violência. Incitação à violência imediata, a questão de você mandar alguém cometer um crime, ó, vai lá e mata ele, por exemplo. Isso é uma expressão, mas você pode falar isso? Não, se você estiver falando isso, você vai ser punido por isso, você é o mandante do crime, você é coautor, né? Então assim, tudo isso, e se você for entrar na lista mesmo, cara, são dezenas de limites, se você for entrar em cada um deles. No meu livro, eu menciono vários desses limites. Eu não fiz uma lista no livro porque o estilo do livro é uma conversa e não uma sistematização. Então, eu não quis poluir o livro com lista, mas a partir do livro, se você for anotando, você vai ver que tem, eu menciono vários limites, né? Então, não existe. Agora, a questão da mentira, eu acho que depende do tipo de mentira, na verdade, entendeu? Existem alguns tipos de mentira que eu entendo deveriam ser, como é que eu posso dizer? Deveriam entrar em algumas categorias proibidas, por exemplo, como difamação. Eu sei que tem um pessoal, eu já vi, algumas pessoas ancapes defendendo o fim da difamação, o fim da proibição da difamação. Dizendo assim, a reputação não é sua, a reputação são pensamentos que os outros têm sobre você. Não, tudo bem, as pessoas podem achar o que quiser, mas ainda assim, alguém tem o direito de inventar uma mentira pra destruir o meu negócio? Entendeu? Alguém tem o direito de chegar de chegar e botar um review lá no... Ele nem foi no meu restaurante. Aí ele pode chegar no Google, no Yelp, sei lá, e botar um review dizendo que foi no meu restaurante e encontrou um rato dentro da panqueca. O cara pode falar isso e destruir meu restaurante? Ele pode, por exemplo, destruir uma creche dizendo que teve um caso de pedofilia na creche? Entendeu? Certamente isso aí... Então, assim, tem tantas mentiras que com uma frase você destrói o patrimônio que a pessoa levou gerações pra construir. Eu não entendo como que isso pode ser permitido, entendeu? Eu acho até que a difamação não deveria ser crime. Eu acho que ela deveria ir pra área cível. O que, às vezes, pode até ser mais justo, porque é a compensação financeira mesmo. Não, tudo bem, você não vai pra cadeia, mas você vai compensar financeiramente o que você causou ao outro cara. Entendeu? Então, assim, isso é um debate, eu faço esse debate no meu livro. Aí, claro, por exemplo, se a pessoa for uma autoridade pública e o assunto sobre o qual você estiver falando for público também, aí a sociedade deve tolerar a difamação. A gente falou disso no último episódio. Isso é muito incentivado. É, a gente conversou sobre isso. Então, assim, a difamação não é igual pra todos os assuntos nem pra todas as pessoas, porque se for uma pessoa pública, você tem que poder falar mal dela e destruir a reputação dela com mais facilidade, porque é o objetivo muitas vezes do jogo, né? Principalmente do jogo político eleitoral. Então, assim, eu entendo que, agora, novamente, o que os progressistas em geral estão falando, a liberdade de expressão não é liberdade de contar mentira. São coisas que não é disso que eles estão falando, eles não estão falando de mentira de verdade. Eles estão falando de mentira de mentira, né? Estão falando de coisas como, sei lá, reclamar da urna eletrônica, reclamar do... Chamar um certo político condenado de como a Lava Jato foi conduzida e depois que foi desfeita. São coisas que, em tese, não têm a ver com mentira mesmo. São questões de opinião política, são questões de opinião pública que você deveria ter direito de dizer. Então, não tem nada a ver com realmente uma mentira como o exemplo que eu dei do rato no restaurante, né? Então, assim, eu não... Tem essas comunicações sobre liberdade de expressão, liberdade de expressão não é liberdade de agressão, liberdade de expressão não é... Isso aí não... Tem um debate sério a se fazer sobre isso, claro, mas na maior parte das vezes isso aí é slogan progressista, entendeu? Não é um debate, não é uma frase para ser entendida como um debate, é um slogan de uma visão de mundo progressista que quer censurar o grupo adversário. É, não só progressista, né? De gente que busca poder. Tem aqui uma pergunta de Joaquim Teixeira Ancap, que a gente tem lá na nossa comunidade. Existe uma verdadeira liberdade de expressão na democracia, uma vez que esta permite que o Estado sob esse tipo de organização regule toda a vida privada democraticamente? Não, cara, isso aí, a gente vai ter que fazer aquele capítulo que a gente já conversou, né? Sobre democracia e... Lembra disso que a gente falou de uma vez? Sim. Ah, não, mas a gente vai discutir isso no próximo episódio de democracia. Ah, tá, tá, não, mas eu tinha falado que a gente falou especificamente sobre democracia versus anarcocapitalismo. Eu acho que a gente tem que falar disso no próximo episódio. No próximo a gente vai falar de novo também, no 8 a gente vai falar de novo também. Tá bom, a gente sempre falou que ia falar disso num episódio e nunca falamos especificamente, mas fica aí, eu vou deixar anotada essa pergunta pra gente discutir no próximo. Eu entendo essa crítica, mas eu não sou anarquista, entendeu? Assim, eu entendo, eu entendo, assim, ou até, aliás, se alguém me recomendar um bom argumento contra o Nozick, eu aceito, mas a ideia do Nozick é que invariavelmente o que você estabelecer como autoridade pra proteção da propriedade, proteção da segurança irá se comportar como o Estado. Entendeu? Então, assim, eu acho esse argumento bem forte do Nozick. Então, assim, eu não consigo ver uma saída pra uma... Não sei, eu tenho a dificuldade, mas, novamente, assim, não sou um especialista, então também, assim, não quero falar com mais certeza do que o que eu tenho, entendeu? Mas, a princípio, assim, eu não sou anarquista e eu não vejo como isso não aconteceria, porque aí você vai ter uma outra instituição que, de qualquer maneira, vai cair no dilema. Pô, peraí, cara, eu posso gritar fogo no teatro votado? Eu posso fazer discurso de ódio? Tudo bem, mas eu posso incitar a violência imediata? Vamos lá agora matar não sei o quê. eu posso fazer isso. Vai entrar no mesmo dilema que a democracia entra, entendeu? Então, não sei, claro, assim, se a gente for falar que o nosso Estado é uma bagunça, um Estado gigantesco, um paquiderme burocrático, tudo bem, isso aí, realmente. Mas o dilema em si, o dilema em si e a necessidade de proibir certas coisas vão acontecer da mesma maneira. toda a discussão que existe e a dificuldade que existe sobre a primeira emenda e sobre liberdade de expressão e quais são os limites aconteceriam num regime privado também. Não consigo imaginar como eles não aconteceriam, entendeu? Mas, novamente, estou aberto aí ao contraponto, entendeu? Vamos conversar sobre isso. Para o próximo episódio a gente vai falar sobre isso. Ótimo. Mas, se vocês tiverem uma grande tese contra o que eu estou falando e o público também tiver, me mande antes, que aí eu já chego preparado no próximo. Boa, boa, boa. Senão, vamos fazer uma paridade de armas, senão eu vou ser pegado de surpresa aqui. A gente está lendo o livro e está fazendo episódio do livro da Ética da Liberdade do Rothbard. Do Rothbard. Não me lembro se tem um argumento específico neste livro. que eu não cheguei no fim dele ainda para essa nossa gravação. Então, olha só, o que eu já... Eu nunca... Eu nunca... Eu não cheguei a... Quer dizer, eu já li algumas coisas do Rothbard, mas não cheguei a ler ele sobre liberdade de expressão e não citei no meu livro. Mas eu li algumas coisas da Ayn Rand, inclusive eu acho que eu cito ela numa nota de rodapé, uma coisa assim. Então, tem algumas coisas ali com as quais eu até concordo. Mas a Ayn Rand não era anarquista, né? É. O argumento anarquista dela. Mas, exatamente, mas ela tem umas coisas que são mais a favor, vamos dizer, de você tirar qualquer debate de liberdade de expressão da área pública. É uma coisa meio assim, tipo assim, ah, mas na área pública não é para você ter liberdade de expressão mesmo. Você quer ter liberdade de expressão, você vai ter na sua casa ou na sua mídia privada. Por que você está querendo fazer um... você tem que fazer um protesto na rua, entendeu? Não é sua. Então, tem umas questões aí de jogar para o privado que eu acho interessante que tem a ver com isso, mas... É que eu acho que é o argumento do Rothbard, que se eu não me engano é esse, mas vamos ver se... Mas, é, então, assim... Mas eu não tenho... Realmente, do Rothbard eu não estudei e não li ele nessa parte sobre de liberdade de expressão, mas já que você mencionou agora, já vou começar para a gente se preparar para o próximo aí. Beleza. Maravilha. O Twitter e o Instagram do Gustavo é ggmaltache. É só olhar que nem está escrito no título aí do episódio. Gustavo, sempre um prazer a gente conversar, a gente se passa no horário. a gente faz episódios geralmente uma hora e pouco, mas vale, eu adoro ficar falando contigo. E dá as tuas considerações finais, por favor, e até a próxima. Cara, não, eu acho que, assim, a gente falou bastante, assim, sobre esse capítulo. Eu vejo que é mais uma área de... de mais uma instituição, a ciência, pensando os termos da ciência, mais uma instituição com muita legitimidade que tinha muita legitimidade e que se perdeu completamente se dobrando para os seus objetivos políticos, né? E, em vez de se olhar no espelho, olhar para dentro e pensar por que a gente fez de errado para perder a legitimidade, em vez de fazer isso, eles resolvem culpar o público. Eles resolvem botar a culpa no público. Não, o público que é idiota, o público que não quer ouvir a voz da ciência, o público que é negacionista, científico, e assim por diante. Agora, é aquilo, não dá para abrir mão dessas instituições, não dá para abrir mão da ciência. Acho que a gente tem que fazer a luta, o jogo da guerra cultural e a batalha no mundo das ideias, a batalha no mundo político também, ganhar eleições, ganhar representantes e tal. São esses dois, essas duas grandes, esses dois grandes frontes, o fronte das ideias e o fronte do, dos mecanismos majoritários que a maior parte da população ainda controla, né? De eleger gente para posições de autoridade que podem, se não influenciar diretamente, pelo menos provocar mais no debate público e assim por diante. É porque não dá para abrir mão, quer dizer, a ciência é uma coisa fundamental, como eu falei aí, tem conquistas brilhantes, não é você virar uma pessoa anti-ciência, ao contrário, é tentar resgatar a ciência para aquilo que ela tinha de melhor e compartimentalizada, né? Retirar essa, essa, essa união que foi feita com, ou melhor, essa contaminação que foi feita pela política. Acho que era só isso mesmo, foi, e mais uma vez, obrigado pelo convite, sempre um prazer enorme, dava para ficar aqui mais ou mais horas falando, enfim, estou sempre à disposição para conversar, muito obrigado. E esse episódio que a gente falou especificamente sobre o capítulo que trata de ciência, nós estamos com um outro podcast dentro do nosso podcast, que é o Aponta Estudo, com o Eli Vieira, a gente nem falou sobre o Twitter Files, porque daria muito assunto a gente falar também, nesse episódio há cinco horas. Deixa no da mídia. No da mídia a gente fala sobre o Twitter Files, mas esse aqui é o assunto que está quente agora, a gente acabou de acontecer, mas o Eli lança um episódio mensal sobre ciência, o Eli esmiúsa, ciência, o Aponta Estudo, então ouçam o Eli também. Gustavo, foi um prazer falar contigo, você é meu prazer, valeu, cara, e até uma próxima. Vem cá, deixa eu recomendar um livro. Ah, boa, boa. Ah, boa. Já tem vários aqui, mas vai lá, adiciona nota. Não tem nada a ver com o que a gente falou hoje, mas tem a ver com umas discussões aí que eu ando tendo, até no Twitter também, coisa de Israel e tal. E no Brasil, eu acho que não chega, não sei porquê, não chega assim, eu acho que o que tem de melhor que foi produzido na historiografia sobre o conflito, Israel-Palestina. E uma das coisas que aconteceu nesse conflito foi que os povos se davam muito melhor do que a autoridade palestina quis na época, as lideranças palestinas quiseram na época. Então, existe uma linha da historiografia que me parece a melhor linha que diz que, na verdade, as próprias autoridades palestinas traíram o povo palestino, que o povo palestino teria aceitado a partilha da ONU, eles teriam aceitado uma convivência pacífica com os judeus e que, na verdade, foram as lideranças que colocaram, vamos dizer, que botaram a pilha errada, vamos dizer, na população, que manipularam o negócio e provocaram o conflito. Mas existem vários exemplos de colaboração das comunidades e tal, quer dizer, que a história poderia ter sido outra. Interessante. Esse livro, esse livro se chama, eu acho que não existe em português, que se chama Palestine Betrayed, A Palestina Traída, do Efraim Karsh. Recomendo bastante. Você quer ler uma coisa sobre, quero entender a origem do conflito e tal. É um dos grandes livros que não sejam, claro, esses livros assim, resumo do conflito, mas que seja uma coisa mais historiografia mesmo, de um historiador mesmo. Não é um livro só de... de, vamos dizer, de explicação para leigos. É um livro realmente de um historiador completo e eu acho que é um livro que deveria ser mais conhecido. Então fica aí a recomendação. Legal. vai estar também o Witness, The Honest Broker e mais alguns aí citados. Então, notas bem ricas. Gustavo, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Valeu pessoal, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, cara. Tchau. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência e se você gostou do episódio e acha que ele contribuiu para a sua vida, contribua com outra pessoa. Espalhe o tapa, divulgue o episódio, mande num grupo de amigos, na sua família ou para aquele seu amigo mais intelectualizado que gosta de debates. Esse cara aí está precisando conhecer o tapa. E se você quer ver o projeto do tapa crescer, então contribua para a liberdade em tapadamãevisível.com.br barra comunidade e ganhe a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas pelo mundo que prezam a liberdade e se encontram lá na nossa comunidade. Nos vemos por lá. É tapadamãevisível.com.br barra comunidade e avalie o tapa tanto no YouTube quanto na sua plataforma de podcast. Isso é muito importante para nós e daí espalha o nosso podcast para as outras pessoas. Era isso. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.